Boa noite, companheiros. Nós estamos iniciando aqui a primeira de uma série de palestras sobre a crise mundial. Eu queria chamar, eu queria começar essa primeira palestra chamando a atenção sobre uma curiosidade que é bastante visível na questão da crise, que é o seguinte. E que tem, na minha opinião, tem muita relevância. Essa crise, ela se iniciou em julho de 2007. Ela se abriu claramente em julho de 2007. Quer dizer, mais de um ano atrás. Nós tivemos naquele momento já todos os sintomas clássicos de uma crise. Com a explosão dos preços do petróleo, das commodities em geral. E com o princípio de falência de determinadas instituições financeiras. Bom, a curiosidade é que somente nos últimos dois meses é que a crise parece que se transformou num objeto real de debate como crise. Particularmente no meio da esquerda. A burguesia, logicamente, até por um interesse direto, imediato, comercial, financeiro, procurou jogar totalmente para baixo a crise desde o princípio. Quando houve a... Quando ficou claro que havia uma decomposição do mercado imobiliário de alto risco norte-americano chamado subprime, eles procuraram, pelo menos na imaginação, circunscrever a crise daquele mercado. Quando eles já sabiam, e já era mais ou menos óbvio, inclusive alguns analistas da burguesia falaram isso logo de cara, que a crise, ela iria se estender por toda a economia. Não havia como imaginar que a crise pudesse se circunscrever circunscrever apenas a um determinado grano de investimento especulativo. Bom, por que que eu chamo a atenção disso daí? Porque a esquerda também teve o mesmo comportamento. A primeira coisa que chama a atenção a crise é que a primeira vítima da crise, talvez não a primeira vítima, porque as empresas começaram a cair logo do começo da crise, mas uma das vítimas da crise, com certeza, foi a crença de que o capitalismo estaria imune a crise. A tal ponto, essa crença era sólida, que nós tivemos aí mais de um ano para que caísse, finalmente, as pessoas caíssem das nuvens e se dessem conta de que há uma crise capitalista. Agora nós temos a situação oposta. A crise capitalista, ela se transformou na crise. Há, inclusive, pessoas que levam a coisa a um lado oposto. É como se a última crise do capitalismo teria sido em 1929. E agora, de repente, 80 anos depois, quase no aniversário do prédio da Bolsa de Nova Iorque, no capitalismo, ninguém saberia explicar por que entrou em crise novamente. O que também é uma interpretação absurda. Essa confusão que há sobre a crise, ela não é casual. Ela é um fenômeno ideológico decisivo. As pessoas não estão, de forma nenhuma, acostumadas ou preparadas para imaginar que a sociedade em que elas vivem vai entrar em colapso. Ou, digamos assim, está entrando em colapso. Esse é o fato visível da crise. Isso da parte do cidadão comum é normal. O cidadão comum, ele vive diretamente sob o impacto de uma profunda dominação ideológica da burguesia, que as pessoas costumam traduzir como sendo a influência dos meios de comunicação. Mas não é a influência dos meios de comunicação isoladamente. É uma mentalidade que é formada pela classe dominante. E a classe dominante vem procurando apresentar justamente o capitalismo como uma fortaleza inexpugnável. Como um tipo de sociedade, um tipo de regime econômico-social invencível. Daí que a crise, ela começa também, ela começa, ela se expressa através de todo um impacto e um grande debate ideológico. Uma segunda coisa que a gente deve chamar a atenção, sobre o aparecimento da crise em geral, digamos assim, para toda a sociedade, a partir do momento que a burguesia é obrigada a reconhecer que o sistema entrou em colapso, etc. e tal, é que, e isso daí praticamente não é falado, é que não faz 15 anos, e a imprensa mundial, os intelectuais, as universidades, todo tipo de atividade propagandística da burguesia, havia proclamado a morte do socialismo e a vitória definitiva do capitalismo. Hoje, nesse mês de dezembro de 2008, ninguém nem lembra dessa campanha ideológica avassaladora que foi colocada na época. É importante lembrar isso daí, porque ser consciente é ser consciente do movimento ideológico da sociedade também, não apenas dos fatos, em estado bruto, é ser consciente de como todos os acontecimentos acabam passando por uma espécie de processador ideológico, quer dizer, quando houve a queda do muro de Berlim, depois a queda da União Soviética, esse fato que nós, naquele momento, assinalamos que era mais um episódio da crise capitalista, quer dizer, dessa crise que nós estamos discutindo aqui, foi apresentado pelos capitalistas como o contrário, como uma vitória do capitalismo que mostrava a vitalidade, o vigor e a permanência do capitalismo. Hoje, fica claro, está certo, que não se tratou de nenhuma vitória histórica, que era tudo uma enrolação ideológica, era tudo uma cortina de fumaça ideológica. Agora, que teve importância, nós não podemos negar, porque afetou, inclusive, a esmagadora maioria da esquerda. Serviu como base, inclusive, para um fenômeno, esse sim, material e muito importante, que foi a integração da maioria da esquerda mundial, ou, digamos assim, a conclusão da integração da maioria da esquerda mundial, à política do imperialismo, sobre a base da ideologia de que o socialismo havia perecido e o capitalismo mostrava um vigor novo. Uma outra coisa que a crise apresentou também, sempre destacando os fenômenos mais aparentes da crise, é que essa crise, ela é uma crise incontroversa. Formou-se uma unanimidade mundial, entre todas as pessoas, que o capitalismo entrou numa fase de crise, se não um colapso completo, mas uma crise da maior gravidade. Esse consenso também pode parecer natural para todo mundo, mas ele não é natural. Quando houve a crise de 1973, que do ponto de vista material atingiu níveis muito superiores ao nível que esta crise atingiu até agora, havia muita discussão sobre se realmente seria uma crise mundial, se seria uma crise passageira, etc. Agora, criou-se uma unanimidade. Muita gente que até ontem achava que a vitória do neoliberalismo, por assim dizer, era completa, etc. Agora está procurando analisar a perspectiva histórica, o caráter generalizado da crise que nós temos aqui. Não faltam discussões sobre se essa seria ou não seria a crise final do capitalismo. Logicamente que é uma discussão bizantina, porque como é que a gente poderia determinar se uma crise é uma crise final do capitalismo? E o que seria exatamente uma crise final do capitalismo também? É uma discussão bizantina, mas ela expressa o sentimento de todo mundo. Quer dizer, o mundo se move sob o impacto gigantesco da crise. E do ponto de vista ideológico, está claro que a atitude da burguesia mundial é muito defensiva. A burguesia fala em uma reconstrução do capitalismo, uma refundação do capitalismo, o estabelecimento de um novo acordo de Bretton Woods, a exemplo daquilo que foi feito pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, ao fim da guerra, na economia capitalista na época e tudo mais. Então, quer dizer, nós temos um fenômeno que é um fenômeno importante, sem dúvida nenhuma. Tudo isso daqui mostra também para nós a complexidade do debate que nós temos pela frente. Acho que um dos grandes problemas do debate é separar as ficções ideológicas, seja de esquerda ou de direita, da realidade objetiva, concreta. Esse é um problema-chave. Nesse sentido, eu queria começar procurando estabelecer uma ideia que eu acho que é fundamental. Se nós olharmos a imprensa em geral, inclusive a imprensa da esquerda, fala-se em crise econômica. Não se trata de uma crise econômica. A crise econômica é um aspecto de uma crise geral do capitalismo. De forma nenhuma nós temos apenas uma crise econômica. Quer dizer, não se trata de um movimento que acontece na economia, nos negócios, na realização de lucros, na especulação financeira. Não. Essa é uma crise que tem implicações e que se manifesta e se expressa das mais variadas formas políticas, nacionais, internacionais, sociais. Ela tem um caráter concreto geral. Não se trata de um problema econômico. Por isso também, nessa palestra aqui, talvez a gente decepcione as pessoas que estão esperando uma análise econômica. Também não é o nosso objetivo. Vou explicar isso daí um pouco mais adiante. Vocês vejam, por exemplo, que como demonstração de que não se trata de uma crise econômica, no mesmo momento em que nós temos a eclosão dessa crise, nós temos também uma crise política gigantesca no país mais afetado pela crise econômica. E a crise política, ela não é um resultado exclusivo da crise econômica. Não é uma relação de causa e efeito direto dessa crise econômica, pelo menos. Nós temos uma crise nos Estados Unidos. Nós analisamos aqui, na nossa imprensa, as características da eleição norte-americana. Nós colocamos, por exemplo, que a eleição do Obama foi um plano de contingência da burguesia imperialista norte-americana e, até certo ponto, em grande medida, da burguesia imperialista mundial. Porque o governo Bush, o governo Bush não é que ele perdeu as eleições. Ele entrou em colapso, concomitantemente com a crise econômica. O colapso do governo Bush, inclusive, tem raízes anteriores. Ele já começou em crise, o governo Bush, o segundo mandato do Bush. E com a espetacular derrota dos norte-americanos no Iraque, e agora também está se mostrando claramente no Afeganistão, o governo foi esgotado. Por quê? Porque isso é um governo imperialista. O imperialismo significa a dominação mundial, a dominação dos países de tipo colonial, como o Iraque, como o Afeganistão. Se você é um país imperialista, o mínimo que a gente poderia esperar é que você seja capaz de invadir e dominar um país minúsculo que nem o Iraque ou como o Afeganistão. O imperialismo não conseguiu fazer isso daí. É uma demonstração de fraqueza do imperialismo extraordinária. Quer dizer, ele foi derrotado, hoje a gente pode dizer assim como se fala no futebol, num confronto direto. Eles colocaram uma vasta operação política, a partir do ataque que foi feito às torres gêmeas em Nova Iorque, ao Pentágono, etc. No 11 de setembro, montaram uma operação que dava a impressão, para quem acompanhou naquela época, que o Bush ia conquistar o mundo a ferro e fogo. E terminou o que ele conseguiu demonstrar foi a incapacidade da monstruosa, gigantesca, inimaginável máquina de guerra do imperialismo de dominar um país como o Iraque, que tem 8 milhões de habitantes. Quer dizer, vejam vocês, não é que ele não conseguiu dominar a Índia, que tem 1 bilhão, a China, a Rússia, que tem 400, 500 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Ele não conseguiu dominar um país do tamanho do Paraguai, do tamanho do Equador. O Afeganistão, então, é uma derrota ainda mais vergonhosa. Por quê? Porque o Afeganistão será um dos países mais atrasados do planeta Terra. O Talibã é a expressão política de um país extremamente atrasado que o Afeganistão. Um país que não tem nada. Absolutamente nada. Então, a derrota chama a atenção. Essa derrota revela para todo mundo o impasse da dominação imperialista mundial. O governo Bush, ele foi derrotado aí. Ele foi derrotado no Iraque. Ele foi derrotado no Afeganistão. E depois foi derrotado internamente também. Ele foi derrotado internamente antes que a classe operária norte-americana saísse a campo para lutar efetivamente contra ele. Então, vocês vejam. A crise, ela não é uma crise... A crise capitalista mundial, ela não é uma crise econômica. Ela é uma crise que tem diversas facetas. É uma crise interna dos regimes políticos imperialistas. Ela é uma crise de toda a política internacional do imperialismo. Ela é uma crise econômica. E a crise econômica tem várias e várias consequências que a gente precisaria analisar. quer dizer, é uma crise de conjunto. Um segundo fator que eu acho que a gente precisa chamar a atenção é o seguinte. também não se trata simplesmente de analisar a situação para traçar uma política para o próximo período. Traçar a política para o próximo período, quando eu digo traçar uma política, eu estou falando, logicamente, em termos da classe operária mundial e brasileira. é uma coisa relativamente fácil. Trata-se de enfrentar a crise com a mobilização operária que é inevitável, que vai acontecer. Nós vimos, por exemplo, nessa semana, que aconteceu um fato muito significativo, muito simbólico, inclusive, que é o seguinte. Os operários de uma fábrica, uma fabriquinha pequena, de Detroit, com 250 operários, foram demitidos e ocuparam a fábrica. Diz a imprensa na República, talvez haja um pouco de exagero nisso, mas, de qualquer maneira, a comparação é bem a propósito, e que desde os anos 30 não acontecia isso nos Estados Unidos. Pode ter acontecido, lógico, quem vai saber. Passou muito tempo desde os anos 30. Mas é significativo. Porque, de fato, nós temos aqui um sintoma de luta no coração do imperialismo mundial. Os operários não só tomaram a fábrica, como saíram vitoriosos. A burguesia correu para evitar a propagação desse mau exemplo desses operários para outras fábricas. A fábrica fechou e eles acabaram ganhando uma indenização milionária. Quer dizer, é um sintoma. Isso aí mostra também, e potencialmente, um outro lado da crise. A crise nas relações entre a burguesia imperialista norte-americana e a classe operária norte-americana. Uma crise que vem sendo gestada de muito tempo. Então, quer dizer, a política, a política é a política da luta de classes. Logicamente que é mais complexidade do que isso. Mas esse também não é o problema chave. O problema é, nesse sentido, mais complexo do que lhe parece. O que nós temos aqui, a gente deveria dizer claramente, é uma ampla discussão histórica sobre a evolução e o futuro do capitalismo. Quer dizer, em que um dos propósitos fundamentais do debate, na minha opinião, seria de localizar exatamente onde é que nós nos encontramos na evolução da crise histórica do capitalismo. E não simplesmente dizer coisas como, e numa certa medida estão claras, há confusão, há debate, mas, por exemplo, que abriu-se toda uma nova economia, que os planos elaborados para resgatar o capitalismo na crise dos anos 70 foram enterrados definitivamente nos acontecimentos dos últimos meses, etc. Afora dizer isso daí, a discussão vai muito mais longe. Ela é uma discussão que implica, na realidade, numa discussão histórica e numa discussão ideológica sobre um balanço geral da crise capitalista. Quer dizer, sobre a evolução do capitalismo e a natureza verdadeira, o desenvolvimento concreto da crise capitalista. A gente nota, ao ver as colocações sobre a crise, uma tendência metafísica, da parte de várias pessoas, eu falo assim, a crise. Não, não se trata da crise. Essa crise aqui não é a crise. Por mais expressiva que ela seja, nós temos que entender o seguinte, e um esforço nosso aqui vai ser demonstrar isso. Trata-se de uma etapa definida da crise capitalista geral. A ideia que a gente nota em muitos lugares de que essa crise apareceu no cenário político mundial como um raio em céu azul é totalmente falsa. Ela é totalmente falsa. Ela é o desdobramento de um longo período de crise capitalista. Ela é um desdobramento do amadurecimento e da evolução das contradições concretas do capitalismo. Muita gente da esquerda fala assim, a crise é resultado das contradições imanentes do capitalismo. Tudo bem. Lógico. A crise capitalista sempre é o resultado das contradições próprias, imanentes do próprio funcionamento do sistema capitalista. Daí que ela surge. Mas isso daí, rigorosamente falando, não quer dizer nada. Porque é como se a crise fosse uma coisa que tivesse sido recortada e se vivendo aí, existindo, independentemente de qualquer relação com o passado, com os outros acontecimentos e tudo mais. Esse, na minha opinião, é um problema-chave do debate. a gente precisaria entender a crise na sua conexão com toda a crise capitalista para entender que etapa de crise nós estamos atravessando e para entender o sentido concreto dessa crise. Só para dar uma ideia, porque eu noto que fica um pouco abstrato também colocar as coisas nesses termos, isso aí eu vou falar mais detidamente sobre isso amanhã, mas nós vamos pensar por exemplo o seguinte, que é o que a maioria das pessoas não fala. Afora todo o panorama de crise capitalista, eu vou falar sobre isso mais para frente, é uma coisa também objetiva e concreta que após um período de crescimento, não vamos entrar no mérito desse crescimento aqui, que foi o crescimento dos anos 50 até os anos 60, a partir do final dos anos 60, o ano de 68 está aí para provar esse fato, o capitalismo entrou numa etapa mais profunda de crise e essa crise se abriu plenamente nos anos 70. E de 1973 para cá, 73, 74, que é digamos assim, o momento em que a crise explode abertamente, com uma recessão generalizada entre os principais países do mundo, a economia capitalista entrou numa fase de restagnação. Vejam vocês que eu estou falando de um acontecimento de 30 anos atrás. Até a burguesia reconhece isso daí. Lógico que eles não analisam que se trata de um marco na evolução da crise, mas toda a burguesia fala assim, que os anos 50, 60, foram os anos dourados do capitalismo, os anos de ouro do capitalismo. por que eles falam que esses foram os anos de ouro? Porque a partir daí, a estagnação ficou muito clara. Não há crescimento econômico e os problemas que a crise dos anos 70 trouxeram, também nunca foram superados. Por exemplo, o desemprego crônico na maioria dos países, a falta de lucratividade das empresas, as dificuldades encontradas por toda a economia industrial dos países imperialistas ditos do primeiro mundo. Por exemplo, ontem, foi ontem, ontem saiu a notícia, não, foi hoje, hoje saiu a notícia de que, ao contrário do que os jornais estavam dando a entender ontem, o Senado norte-americano rejeitou o pacote de resgate das montadoras norte-americanas. isso daí já provocou um novo avalo sísmico nas bolsas mundiais. Os jornais internacionais têm um aspecto assim de filme de terror, de novo. Parece que toda quarta-feira ou quinta-feira acontece alguma coisa assim, já faz dois meses. Agora vejam só, o governo, a montadora pediu 50 milhões de dólares. a montadora de deputados, que está amplamente dominada pelo Partido Democrata, decidiu da 14. Todo mundo achava que era, digamos assim, a gola estava muito, o casaco estava muito justo para o cadáver. Mas, enfim, melhor 14 milhão do que nada. Todo mundo vai concordar com isso. Mas o Senado vetou os 14 milhão. Então a notícia de hoje era assim, a questão da falência da General Motors é um problema de semanas. Quer dizer, até o fim do ano nós vamos ver aquela que foi o maior símbolo do crescimento industrial dos anos 50 virar pó. A empresa está falida. Se não houvesse socorro governamental, acabou. Falência e identidade. Agora, a pergunta é o seguinte, isso daí é produto da crise? não. Não é produto da crise. A crise é que nem aquele vento que dá pneumonia num velho de 120 anos de idade. Entendeu? Aí pegou a pneumonia e falou, mas fala, foi o vento? Não, ele tinha 120 anos. Ele já estava acabado. A General Motors não está entrando em falência agora porque houve uma crise no mercado financeiro. A crise no mercado financeiro, na verdade, é, a não ser que alguém faça alguma coisa, também eles, lógico, vão se mexer. A última panical, ela não começou a morrer agora, ela vem morrendo desde os anos 70. Uma das principais vítimas da crise dos anos 70 foram as contadoras. Elas vêm cambaleando, elas vêm se arrastando desde os anos 70. a falência da GM concretizando se ou não, porque se alguém salvar a GM é só para manter o cadáver em pé. Vamos ter claro. Isso aí é uma coisa morta. A crise da GM é o testemunho, não dá para dizer testemunho vivo, porque a crise está morta, mas é o testemunho de que a crise dos anos 70 não foi superada. É ou não é? Pensem um pouquinho comigo. Se a crise tivesse sido superada, como falaram várias vezes, a empresa teria que ser superada. É uma empresa nem ladeira abaixo. Alguém poderia falar assim, é a concorrência. Fantástico. Lógico que é a concorrência. Não há dúvida nenhuma. A invasão japonesa no mercado de automóveis deu uma contribuição extraordinária para essa crise, antes dos anos 70. Agora, hoje em dia, todas as montadoras estão em crise. Todas. Todas. Não é? As norte-americanas estão em crise. As norte-americanas estão em uma crise maior ainda. Porque elas, por uma série de características próprias da economia norte-americana, elas não conseguiram se recuperar nem minimamente. As outras ainda conseguiram se recuperar. não é? Eu ia falar isso aí que você falou que não é a concorrência. São todas as. Não, não é isso. Eu ia discordar do senhor que o senhor pode agenhar, só que todos os montadores estavam em crise. Só que você comprou o imposto depois. Só isso. não, eu disse por que eu levantei isso daí. Porque uma das teses que são subjacentes ao debate, que estão na base do debate, é de que não se trata de uma crise geral. Então eles falam assim, ah, o dólar está em crise. O dólar está em crise. Mas se o dólar entrar em crise, o euro vai tomar um lugar. Quer dizer, seria uma crise sem maiores consequências. Entendeu? Bom, aí a GM vai a falência, mas a Nissan prospera, sei lá, Volkswagen prospera. Não, não é assim. A crise é generalizada. Só que algumas estão mais perto do túmulo do que outras. E o mais interessante é que as que estão mais perto do túmulo são as mais tradicionais e maiores. A GM, agora há pouco tempo, justamente no meio dessa crise, ela perdeu o lugar alguns meses atrás, ela perdeu o lugar de maior empresa industrial do mundo. Com um milhão de funcionários em todo o mundo. Quer dizer, a crise da GM, na verdade, é um registro, é um testemunho de que a crise capitalista ela não foi superada com todas as manobras que foram feitas desde os anos 70 para cá. E agora, a realidade está cobrando uma fatura. A crise da GM tem esse caráter. Então, vocês vejam que não se trata de analisar uma crise isolada. O que nós estamos vendo é um desdobramento de uma crise anterior. Que, por sua vez, é um desdobramento também de uma outra crise anterior. desdobramento de um desdobramento esse problema precisaria ser bem compreendido. Logicamente, que nós só vamos conseguir fazer esse debate em um nível relativamente superficial. tanto porque precisariam de muito mais tempo como precisariam de muito mais preparação para chegar a uma conclusão definitiva sobre o problema. Então, veja só. o debate todo tem um caráter extremamente abstrato e impressionista. Essa é uma impressão que eu tenho ao ler várias coisas em diferentes lugares sobre a crise. Os capitais que estão eles não têm muito traquejo de colocar as coisas em perspectiva. Até porque eles têm receio de que colocando as coisas em perspectiva isso causa um pânico ainda maior do que o que já está tomando conta do mercado mundial. E a esquerda está totalmente perdida em relação à crise. Quer dizer, há uma incompreensão generalizada desse problema da crise. Inclusive, gostaria de mencionar uma coisa que é interessante. Nós participamos de vários debates dentro da coordenação pela Refundação da Quarta Internacional, organização da qual nós estávamos participando até um tempo atrás, sobre a crise mundial. No período em que nós participávamos disso, nas conferências, nas reuniões, houve um debate sistemático que dividia essa organização, que era o seguinte. Uma parte dos integrantes da organização, entre os quais nós nos incluímos, assinalava que as várias etapas da crise, porque essa crise também de agora, ela tem várias etapas nos anos 80, nos anos 90, crises na Bolsa, como a grande crise de Hong Kong em 1997, que as várias etapas da crise mostravam o aprofundamento da crise capitalista. E uma outra ala dizia que nós que defendíamos essa tese, nós éramos catastrofistas. Eu digo isso não para saudar um debate antigo, que não tem sentido, mas para mostrar a confusão em que a esquerda vive mergulhada. Para a esquerda, a crise capitalista não é um desenvolvimento constante do capitalismo desde há muito tempo, muito anterior à crise de 1973. A crise capitalista seria um fenômeno isolado. Não, essa crise é a culminação de uma ampla crise anterior. A própria ideia de catastrofismo é uma ideia oportunista também. Apareceu agora de novo na crise, em vários escritos de vários setores de esquerda a ideia de que acertou os catastrofistas. Eu imagino que seríamos nós. Porque nós estamos falando desde julho do ano passado que isso aqui caminhava tudo para uma catástrofe, como agora se comprovou. Então, nós somos os catastrofistas. É uma ideia oportunista, porque é lógico que a gente espera que o capitalismo que produziu tantas catástrofes no passado produza uma quantidade ainda maior no futuro. Não menor, vejam bem, maior, porque a crise vem se aprofundando. Quem fala em catastrofismo, quer dizer, catastrofismo, o que quer dizer? Pessoas que acham que vai haver um colapso do capitalismo. É porque simplesmente não conhecem a história recente da humanidade. Recente, que eu digo assim, de 100 anos atrás para hoje. A pessoa não avalia o que foi a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreram 50 milhões de pessoas. se isso daí não é uma catástrofe, então, simplesmente não existe catástrofe. É uma outra ideia. A economia europeia ficou completamente destruída. Alemanha, particularmente, que era o país capitalista mais importante da Europa continental, foi reduzida a escombros. algumas cidades da Alemanha foram reduzidas literalmente apenas a escombros. A economia alemã veio abaixo. Não é que havia uma crise. Não havia nada. Era um colapso total e completo. o capitalismo é um sistema social que engendra naturalmente as piores catástrofes. A crise de 1929 que se aprofundou durante a década de 30 foi uma catástrofe econômica inacreditável. Em alguns ramos da produção norte-americana a produção caiu abaixo de metade. O nível de desemprego era uma coisa inimaginável. É um colapso, uma catástrofe, uma hecatombe, um cataclismo. A palavra que a gente fizeram é lógico, não podemos ficar com essa oportunismo medroso de decretar o colapso capitalista. Não tem sentido nenhum. Quer dizer, o debate tem todas essas implicações. E as pessoas fazem um debate abstrato. Uma crise, faliu o tal banco, parece grave, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. bom, aqui uma coisa do ponto de vista do debate ideológico que chama a atenção é que não só no primeiro momento todo mundo procurou negar a existência da crise capitalista, falando que não, isso aí é uma flutuação dos mercados, é uma coisa localizada e tal. Esse tipo de abordagem, que é abordagem típica dos próprios capitalistas e das autoridades econômicas capitalistas, ela foi sendo desmascarada a cada passo da crise. Primeiro a crise era no mercado subprime. Aí passou para todo o mercado imobiliário. Do mercado imobiliário passou para todo o mercado financeiro. Do mercado financeiro passou a afetar diretamente a produção industrial. A cada momento eles procuravam circunscrever a crise do ponto de vista ideológico em palavras. A última tentativa que agora caiu totalmente por terra era dizer que os países do BRIC Brasil, Rússia, Índia e China iam segurar a peteca e o capitalismo desmorona na Europa e nos Estados Unidos. Essa semana aqui saiu um índice sobre a China que mostra que índice que eles sabem. Vamos pôr um declaro. Todo mundo sabe. Não é que é novidade e também não é que a gente fala porque nós somos alarmistas e queremos ver o circo pegar fogo. Apesar que se tratando do capitalismo a gente sim vai ver o circo pegar fogo. Mas não se trata apenas disso. Na China os jornais deram com grande destaque a seguinte notícia. As exportações chinesas caíram 2,2%. Tudo bem. Mas as importações chinesas caíram 18%. quer dizer é lógico a exportação cai depois da importação. A China parou de volta. Tanto que a Vale do Rio Doce está aqui com a corda no pescoço por causa dessa retração das importações chinesas. O que significa isso? Significa que logo nós vamos ter a notícia de que os chineses que pretendiam crescer quase 10% no ano vão crescer 3%. que é uma recessão violentíssima na China e que pode levar a uma convulsão social sem precedentes na China. Quer dizer então quer dizer a Índia também já caiu a exportação inclusive de automóveis ainda não sei se vocês sabem é a Índia que tem a glória de possuir a maior montadora de automóveis do mundo que tem o nome simpático de Tata a exportação de automóveis da Índia caiu também violentamente quer dizer a China a Rússia está com uma desvalorização total do do Rússia na tentativa de bombear as exportações da Rússia a Rússia é um país que depois que foi devastado essa é uma parte da evolução do capitalismo foi a devastação econômica da Rússia depois que a Rússia foi devastada economicamente pelo ascenso capitalista se transformou num país que se sustenta basicamente na exportação de produtos minerais em particular o petróleo e isso daí está sofrendo uma desvalorização imensa porque a tendência do mercado mundial é deflacionária então a gente vê que as máscaras ideológicas que ia ser salvo por esse ia ser salvo por aquele caiu a crise é generalizada como a gente falou já faz tempo a crise é generalizada na verdade nunca houve uma crise tão generalizada como a que nós estamos vendo hoje então agora o que sobrou é muito pouco aqui nos interessa nesse debate o posicionamento da esquerda sobre o qual queria chamar a atenção a primeira reação de toda uma parte da esquerda foi justamente esse combate ao catastrofismo alguns capitalistas falaram assim não é a crise final do capitalismo o que é uma declaração muito suspeita se vocês pensarem ver é tipo uma declaração de quem foi pego em flagrante delito não, não, não parece que eu estava fazendo isso mas não é bem assim quer dizer quando um capitalista fala não é a crise final do capitalismo todo mundo olha e fala não, isso aqui tem gente de crise final agora o interessante é que a esquerda também saiu com o mesmo discurso de não é a crise final do capitalismo esse seria um fator importante para ser analisado porque as consequências ideológicas do debate elas são fundamentais elas são fundamentais porque elas dependem a decidir o rumo geral das forças políticas e as forças políticas em confronto são um fator fundamental no próximo período a crise econômica tende a se transformar numa etapa nova da luta de classes portanto o desenvolvimento ideológico a maneira como cada um se posiciona diante do jogo que se montou é de fundamentais e importância uma primeira observação que eu queria fazer sobre o anticatastrofismo da esquerda é que ele é típico dos revisionistas da época da segunda internacional na época da segunda internacional aconteceu um fato que é historicamente importante mas ao mesmo tempo é um tanto quanto grotesco é o seguinte o capitalismo europeu e mundial teve um crescimento muito expressivo até os anos 70 do século XIX a partir dos anos 70 você continua tendo um certo crescimento mas já é visível a eclosão da crise que ia resultar na revolução russa de 1917 é visível pelo agravamento da crise internacional o agravamento da crise internacional é um sintoma do sufocamento dos países imperialistas europeus que vai levar a Alemanha a tentar abrir um espaço econômico novo no mundo através da guerra lá pelos anos 80 no final dos anos 80 começo dos anos 90 uma área da social-democracia decide revisar completamente as teorias de Marx mostrar que o Marxismo estava errado e que o que se colocava naquele momento era a evolução pacífica do capitalismo rumo à democracia rumo talvez até mesmo ao socialismo sem evolução sem nada é grotesco por que isso daí? é grotesco pelo seguinte motivo porque a pessoa que esteve tanto tempo vivendo num período de prosperidade capitalista de reformas etc e tal decidiu proclamar a eternidade desse período quando o período estava justamente acabando então um cidadão dirigente da social-democracia chamado Eduardo Bergstein escreveu um livro sobre isso sobre o socialismo evolucionista e uma das principais teses dele era falar que isso quase na virada do século que a teoria marxista de que o capitalismo entraria em colapso não tinha sido provada verdadeira 15 anos depois 16 anos depois começa a primeira guerra mundial e provoca uma crise impressionante particularmente no país dele que é a Alemanha quer dizer falou cedo demais sobre a crise capitalista quando o Lenin critica o Bergstein anos depois ele ia falar que era uma ilusão dele que a crise capitalista não estava superada bom depois da primeira guerra mundial viria o colapso da economia alemã em 1903 o colapso da total a gente tem a hiperinflação alemã o Hitler vai tomar o poder em 1933 em 1929 tem a crise mundial com o crédito da bolsa em 1933 a crise se agrava ainda mais do que em 1929 e assim por aí até a segunda guerra mundial quer dizer quando ele decidiu provar que o capitalismo enfrentava mais crise enfrentou a pior sequência de crise que a humanidade cresceu até hoje o que nós temos aqui é uma caricatura disso daqui é uma caricatura setores da esquerda tentando provar que não há crise não há motivo para tanta tanta fusarca em torno da crise capitalista o capitalismo não vai entrar em colapso não se trata negando a teoria só que eles não usam a palavra colapso eles usam a palavra catástrofe não o que nós estamos assistindo aqui é sem dúvida nenhuma um episódio importante de um colapso capitalista isso aqui vai ter graves consequências para a história da humanidade daqui pra frente a situação mundial capitalista já é cheia de contradições altamente explosivas gravíssimas é evidente que a crise vai jogar tudo isso daí para uma verdadeira caldeira de contradições é uma coisa totalmente falsa depois em segundo lugar a gente tem que entender o seguinte veja que colapso da esquerda ideológico porque se o capitalismo não vai entrar em colapso como é que nós vamos então chegar ao socialismo o socialismo depende do colapso capitalista nesse debate aqui os marxistas revolucionários colocaram claramente o problema como é que você vai expropriar uma classe que conserva todo o seu poderio que não está em colapso e tudo mais como seria possível isso isso aí não é possível porque se fosse possível então eu sei a classe operária norte-americana teria pelo menos tentado tomar o poder nos últimos 50 anos porque não ela não tentou tomar o poder porque a burguesia norte-americana não entrou em colapso começou a atravessar um período de crise que vem decompondo o regime político norte-americano e a própria burguesia ela não entrou em colapso se entrar em colapso abre-se a perspectiva da expropriação econômica e política dessa classe a tomada do poder pela classe operária e a revolução socialista caso contrário seria impossível para vocês verem o nível de confusão que é isso daqui vale a pena ler um trecho das melhores críticas que foram feitas a essas teses revisionistas que é da da socialista polonesa que vivia na Alemanha era dirigente do partido social-democrata alemão volta do time ela diz o seguinte ao rever o programa socialista Bernstein começa por abandonar a teoria do colapso do capitalismo ora essa teoria é a pedra angular do socialismo científico veja a teoria do colapso do capitalismo é a pedra angular do socialismo científico quer dizer que os catastrofistas eles são na verdade os únicos marxistas de verdade rejeitando-a Bernstein provoca necessariamente o colapso de toda sua concepção socialista ao longo da discussão é obrigado para sustentar a sua afirmação inicial a abandonar sucessivamente uma após outras posições socialistas sem o colapso do capitalismo a expropriação do capitalismo é impossível vejam bem sem o colapso do capitalismo a expropriação dos capitalistas é impossível uma coisa de mais ou menos se a gente pensar bem isso é isso comum como é que você vai expropriar uma força em pleno desenvolvimento firme forte e saudável é absurdo todo mundo sabe aqui porque estudou na escola que quando a monarquia francesa caiu e o feudalismo francês foi esmagado pela revolução ele era uma casca podre então em pleno vigor ele estava no último degrau de decomposição por isso também num certo sentido que a revolução foi vitoriosa com relativa facilidade não é que as massas francesas tiveram que engajar em uma luta de 200 anos as coisas começaram a acontecer a monarquia caía de podre sobre o impacto da mobilização popular gigantesca caiu totalmente de podre quer dizer o apodrecimento a decomposição a putrefação capitalista é a condição da revolução proprietária se não acontecer isso daí está certo se esse processo não está em curso daí a importância do debate se se trata de mais uma crise econômica qualquer da qual o capitalismo pode se recuperar tranquilamente como é que nós vamos chegar ao socialismo veja que há um debate ideológico que diz respeito à própria perspectiva de luta de qualquer pessoa se diga socialista se o capitalismo está aí e pode ser reciclado que é uma outra tese que apareceu então nunca vai ser derrubado seria uma seria a primeira coisa no universo que seria eterna porque a gente sabe que não há nada no universo a não ser a existência da matéria que seja efetivamente eterna então vocês vejam o debate colocou em xeque de uma salveira o debate não a crise colocou em xeque profundamente a ideologia de todo o setor da esquerda no Brasil por exemplo não vou nem falar do PT porque o PT já não é o que ele acha que o capitalismo ele está lá se beneficiando seus dirigentes estão se beneficiando individualmente da corrupção capitalista então qual seria a ideologia deles mas por exemplo outros partidos que se dizem de esquerda revolucionária ou coisa que eu valha como o PSO ou o PTU levantaram essa tese com muita clareza que a coisa está aí para ficar que a crise é uma tormenta passageira que nem o é que nem esse negócio de Santa Catarina derruba tudo mata um povo lá depois você volta lá tira a lama constrói as casas depois da dengue depois da letra com os pirose e tal que também não vai ser tão simples assim mas seria apenas um acidente natural que você se recupera não não se trata disso de forma nenhuma não só que nós estamos vendo aqui as etapas de um colapso como que o organismo que sofre o colapso e esse é um aspecto decisivo do debate ele está profundamente debilitado não é que ele também está enfrentando esse colapso com toda a sua saúde não não o capitalismo já tem mais de uma ponte de safena se a coisa evoluir para um ataque cardíaco coloca em risco a vida do pobre coitado não é simplesmente uma crise qualquer não é como resfriar é uma crise que coloca em questão todo o problema mas segundo o segundo aspecto desse debate ideológico que eu acho que é muito importante que apareceu também é o seguinte surgiram com a tese de que essa é uma crise cíclica do capitalismo só que a tese da crise cíclica é uma tese sem pé nem cabeça logicamente que essa é uma crise cíclica do capitalismo todas foram inclusive e o capitalismo é um regime de crises cíclicas periódicas agora você falar que uma crise é cíclica é a mesma coisa que falar que a água é molhada até aí você não falou nada mas seria bom se fosse simplesmente uma tautologia a crise é cíclica então não não é uma tautologia o que o que eles querem dizer principalmente é que o capitalismo é um regime reciclável sabe que nem esse essas latas de lixo que você coloca em plástico e tal para reciclagem parece que a a garrafinha de plástico está toda desbodegada mas não é verdade você bota ela lá e você faz uma nova garrafinha perfeita igual a anterior não não existe capitalismo reciclável eu inclusive eu li literalmente eu fiquei um pouco espantado de ler isso daí o seguinte vem a crise a crise é uma crise de superprodução logicamente existe excesso de produção e falta de consumo aí a crise limpa esse excesso a crise seria quase que uma terapia do capitalismo limpa o excesso e tudo bem a classe operária sofre tem desemprego mas vai fazer o que contra a realidade não podemos lutar é ou não e aí tudo volta ao normal começa um novo período de acumulação não tem nada a ver isso aí isso é um conto de fadas isso é uma história da carochinha o capitalismo não está se reciclando nada lógico depois de uma crise aguda se a pessoa morreu ela no certo sentido ela se recupera ela teve um fulminante um ataque cardíaco violentíssimo vai para o hospital faz massagem no coração põe a ponte de safina e recuperou recuperou ele é a mesma pessoa que ele era antes do ataque cardíaco o próprio médico vai falar não toma friagem você não pode comer quase nada pode tomar água comer uma torradinha mas é só tá certo não faça exercício de ouvir não passe por nenhum tipo de coisa que incomode você se alguém estiver gritando na rua você sai fora tá certo não assista o noticiário ele virou inválido não é que ele se recuperou tá vivo recuperado não a saúde da pessoa sofreu uma brutal deterioração isso é típico de todo tipo de organismo a cada crise a partir de um determinado momento o capitalismo ele vem se decompondo e esse fenômeno justamente que é o mais importante de todos pra se entender a crise capitalista não como uma crise isolada mas como parte de um processo geral é justamente o que é menos comentado a ponto de que se chega nessa teoria bizarra e o que é o capitalismo que é uma vida cíclica vida essa que ninguém tem você entendeu nada nada no universo tem essa vida cíclica existe a danse filosófica do eterno retorno que as coisas se repetiriam mas isso é demais mesmo para a filosofia isso é uma coisa bastante extravagante não não existe isso não acontece assim a cada a crise de 29 não levou nenhuma recuperação do capitalismo a recuperação ela é uma recuperação aparente ela não é uma recuperação real as contradições capitalistas de 29 em diante elas se acentuaram abriram-se novas etapas mas nenhuma etapa foi de plena recuperação toda etapa mostra um aprofundamento em um sentido do outro da crise o capitalismo é um sistema que sobreviveu ao seu potencial a cada crise que ele supera a situação fica mais insustentável isso aqui as pessoas não entendem e essa crise aqui também não é uma nova crise o que nós estamos assistindo é o agravamento de uma etapa anterior de crise conforme eu falei em 1970 nos anos 70 então não há nada de cíclico nisso daqui nesse sentido lógico que a crise é cíclica o problema piora toda vez que o investimento capitalista completa um determinado ciclo mas por exemplo a crise de superprodução ela é uma crise permanente desde o ano ela não é cíclica nesse sentido os ciclos são etapas dentro dessa etapa maior de declínio de crise generalizada um terceiro aspecto que me chama muito a atenção no debate é o seguinte antigamente em várias etapas principalmente quando o capitalismo vai de vento em pouco aparentemente a esquerda reformista conciliadora oportunista eles alegam que não é possível fazer nada porque o capitalismo está forte quer dizer é uma tese objetiva faltam condições objetivas para se fazer a revolução por exemplo os estalinistas os partidos comunistas se colocaram contra a revolução no final da segunda guerra mundial quando o capitalismo estava totalmente podre e salvaram num certo sentido o capitalismo com a ideia de que o capitalismo é tão maduro para a revolução embora os trabalhadores na Itália por exemplo estivessem armados o estado fascista tenha se decomposto de alto a baixo e a revolução estava ao alcance da mão da classe operária os estalinistas detalhados pensam e assim objetivamente não há condições agora o interessante é o seguinte diante da dimensão que a crise assumiu seria necessário medidas muito mais dramáticas para colocar a coisa minimamente num nível de sustentabilidade definida como por exemplo começar a expropriar dos bancos começar não é que terminar a expropriação dos bancos e se o governo na situação não tem o controle do sistema financeiro como é que vai fazer teria que ter um controle cambial teria que estabelecer uma ditadura cambial também o governo não consegue não tem condições políticas é um plano idiota mas mostra que a esquerda é uma esquerda que se entregou totalmente ao capitalismo a perspectiva capitalista quer dizer um dos primeiros resultados da crise é mostrar o colapso ideológico e político da esquerda daí a importância logicamente que todo mundo não só a esquerda que se considera revolucionar mas até o PT retiraram um plano de luta da classe operária dentro da crise que não tem muito mais valor do que o papel no qual eles foram impressos na impressora do computador não vale nem a folha de papel porque já está usada você só pode usar a parte de trás para fazer alguma anotação então é muito pouco valor mas o fato é que do ponto de vista da perspectiva geral é um fiasco uma falência total bom dito isso companheiros eu queria falar uma palavrinha sobre a amplitude do debate é o seguinte nesse debate aqui como nós temos feito até agora a nossa ideia é dar uma imagem aproximada dos problemas que o debate envolve vocês viram que eu procurei aqui suscitar uma série de questões eu acho que a gente não deve subestimar o debate que é uma coisa que tem acontecido muito e que é muito visível em toda a elaboração sobre o debate o debate é muito mais abrangente e profundo do que parece à primeira vista primeiramente apenas do ponto de vista econômico ele é muito complexo na imprensa todo dia a gente vê previsões a maioria das quais não se sustenta no ritmo da crise que nós estamos vivendo nem uma semana por exemplo o governo norte-americano tentou ter um pacote de 700 bilhões de dólares toda a imprensa internacional que eu tive a oportunidade de ver achava que o pacote iria tirar os mercados financeiros do buraco não aconteceu absolutamente nada a crise inclusive piorou tudo bem que aí veja bem a gente pode dizer assim a falência é muito superior a 700 bilhões já vi estatísticas que estimam que a falência seria uma vez e meia maior pelo menos do que o PIB norte-americano quer dizer os créditos podres que precisariam ser resgatados mas também ninguém sabe é muito difícil de prever são muitas variáveis se fala da China se fala do problema tal do problema a economia a economia é o mundo todo são 6 bilhões de pessoas comprando vendendo trabalhando investindo no mercado financeiro são centenas de países é um assunto muito complexo eu não quero dizer com isso que seja um assunto que a gente não possa distinguir as tendências principais mas ele é complexo e não deve ser subestimado é preciso acompanhar a marcha da crise empinicamente para ver o que vai acontecer a realidade é que ninguém sabe ninguém sabe e se o que apareceu na imprensa é o prognóstico real porque muitas vezes a pessoa sabe que o negócio vai estourar não fala não gosta é um problema político envolvido então as pessoas que escrevem na imprensa estão muito longe da realidade muito longe da realidade para quem acompanhou toda a marcha da crise de julho de 2007 até agora o que mais a gente pode ver aí foram prognósticos para lá uma das pessoas para a gente ter a noção de como os prognósticos estavam fora do estavam numa pontaria muito prejudicada um dos principais analistas norte-americanos que mais acertou sobre a crise que é esse Julio Rubini é um ex membro do governo norte-americano ele foi apelidado na imprensa norte-americana de Dr. Doom que é o senhor destino que é um personagem de história em quadril porque ele seria a pessoa mais pessimista do planeta mas ele inclusive subestimou a violência da crise ele também foi o primeiro ou um dos primeiros o primeiro a falar que a crise não ia dar um retorno pelo menos do ponto de vista imediato inflacionário e a crise ia ter uma consequência deflacionária o que nós temos pela frente é uma estagnação econômica com queda de preços deflação mais estagnação mas mesmo ele não tem um domínio exatamente são especialistas uma pessoa que trabalha com análise com a equipe grande trabalha com análise do mercado financeiro etc é um problema complexo agora o problema está muito longe de se esgotar da economia porque a crise econômica ela está implicada não é que ela tem uma relação isso é que é importante a gente entender a crise capitalista propriamente dita econômica a crise dos mercados das empresas não é que ela tem uma relação direta de causa e é feito com a política logicamente que ela tem uma relação de causa e efeito mas não é direta a relação é de mão dupla é recíproca os acontecimentos políticos estão na origem da crise atual e estarão também na origem de um agravamento da crise enquanto a burguesia puder controlar determinados os setores ela pode encontrar algumas receitas econômicas que podem sustentar a situação perdendo o controle político da situação a coisa toda tende a se agravar nós temos que entender que a economia não é apenas um jogo de mercados cifras num painel digital da bolsa de valores não se trata disso a economia tem a ver com o poder político diretamente por exemplo a demonstração dos Estados Unidos de incapacidade de levar adiante a política necessária que decorre da política dita neoliberal dos anos 80 e 90 numa numa posição de força militar no mundo como se manifestou no Iraque colocou em pauta os limites dessa política quem vai poder levar isso adiante a política só poderia ser levada adiante através de um fortalecimento do poder ditatorial do Estado internamente em cada país e fora mas isso daí está patente que a política se esgotou por exemplo um dos países onde o chamado neoliberalismo mais se aplicou com maior violência foi a Bolívia na Bolívia as massas bolivianas derrubaram totalmente o governo da Bolívia que era um governo que levava adiante essa política que é a política prioritária do imperialismo quando aconteceu isso já mostrou-se um limite de levar adiante a política econômica você pode ter uma receita vamos privatizar tudo vamos fazer o pessoal morrer de fome vamos acabar com a previdência vamos acabar com a saúde vamos acabar com a educação mas as pessoas estão ali será que elas aguentam tudo isso pacificamente na Bolívia provocou uma explosão a mesma coisa aconteceu na Venezuela já nos anos 80 depois aconteceu no Equador depois aconteceu na Argentina agora foi no Paraguai quer dizer os limites da política econômica não são limites econômicos propriamente ditos eles são limites também políticos para que a gente tenha ideia da complexidade da relação que existe entre os diversos fatores nós podemos ver o seguinte nós nós temos a vantagem de ter uma imprensa regular nessa imprensa regular a gente vai analisando aos poucos e tal os diversos acontecimentos econômicos políticos sociais lutas etc e tal um pouco antes da crise começar em 2007 nós tivemos um período em que a nossa a nossa cobertura de imprensa vamos dizer assim ela ficou dominada pela crise asiática por exemplo nós tivemos aí uma uma crise enorme da ditadura em Mianmar antiga Vimânia nós acompanhamos pari-passo toda a crise dentro do do Paquistão nós acompanhamos a crise em outros países como Bangladesh Nepal agora a crise adquiriu uma dimensão ainda maior naquele momento a crise atingia vários países a nossa caracterização naquele momento é que a crise ela era uma crise derivada da crise capitalista principalmente derivada do impasse total norte-americano do Iraque e no Afeganistão então vocês vejam por exemplo que essa crise que tem num certo sentido causas mais diretamente políticas tem também causas econômicas afeta a crise mundial e afeta a política mundial quer dizer dá pra perceber por exemplo pela dificuldade que os Estados Unidos está tendo na Afeganistão ou em todo o imperialismo está tendo na Afeganistão que determinados planos são complexos vocês viram por exemplo que um pouco antes da crise se agravar totalmente se institucionalizar como crise mundial nós tivemos um episódio que durante o período das Olimpíadas que foi a o bombardeio da Geórgia na Ocente do Sul e a invasão russa da Geórgia por exemplo muita gente achou a imprensa capitalista não fala nada não explica nada muita gente achou normal mas o que aconteceu ali foi da maior realidade por quê? o governo georgiano é um governo protegido padrinhado pelos Estados Unidos os russos atropelaram esse governo sem nenhuma cerimônia e os norte-americanos ficaram olhando não fizeram nada quer dizer e aí como é que você pode garantir que os seus investimentos naquela região tão rica de petróleo e gás vão ser garantidos pela força militar liberalismo ou se os russos que é um país em crise que é um país decadente e tudo mais atropela completamente o seu protegido e você não faz nada não faz nada porque não tem o que fazer o que eles vão fazer? vocês estão apanhando na Oficialistão um enfrentamento militar com a Rússia? não tem que cair num jogo diplomático de pressão pressão financeira porque não dá pra bancar uma coisa desse tamanho e a China? com o que fazer com a China? por exemplo eu li em algum lugar aí não me lembro nem onde foi uma coisa interessante também não eu não sei como é que é um comentário que eu vi mas que é significativo nesse sentido que o resgate das empresas financeiras norte-americanas numa certa medida foi exigência dos chineses por exemplo um negócio que a gente analisou bastante foi a falência da dupla Fannie Mae e Fred Mark porque porque os chineses tem 30% dessas empresas então eles rejeitaram com todo tipo de proposta de desvalorização do dinheiro deles lá eles tem um poder econômico grande porque eles são o maior credor da dívida pública norte-americana no mundo eles tem se não me engano alguma coisa perto de meio trilhão de dólares de crédito você imagina também que uma falência norte-americana não provocaria na China uma desvalorização também desses créditos não provocaria na China seria uma coisa espantosa agora vamos supor que os Estados Unidos decidisse ir lá e peitar os chineses é inviável a China tem um bilhão de habitantes tem bomba atômica depois dos Estados Unidos é a maior força armada do mundo na atualidade como é que os Estados Unidos vão enfrentar isso aí pode até enfrentar finalmente a pessoa pode calcular que depois de um morticínio espantoso o governo chinês desava pelas suas contradições internas mas também pode desavar o norte-americano pode acontecer qualquer coisa é uma coisa uma noteria isso daí quer dizer o domínio militar e político também faz parte da crise econômica como é que você vai fazer funcionar uma economia que representa o poder de uma determinada classe social se essa classe não tem poder real na hora de pegar em armas e enfiar o cano do revólver no nariz do inimigo é complexo então vocês vejam a discussão é uma discussão que tem uma complexidade muito grande eu digo isso porque nós não devemos ter a pretensão de esgotar o problema em três palestras nem nada parecido a crise tem também uma dimensão histórica como eu falei aqui várias vezes não vou repetir tudo essa crise ela é o desdobramento de crises anteriores não pode ser compreendida sem que a gente compreenda minimamente esses desdobramentos senão fica uma crise totalmente abstrata aí aplicaram no mercado imobiliário as contradições foram levando a um polaco na verdade essa crise se a gente for entender ela bem ela é o fracasso da tentativa de solução das crises anteriores ela é uma derrota dos planos para resolver as crises anteriores então o que eu queria chamar a atenção é o seguinte nós como partido nós devemos encarar esse debate como um debate inicial onde nós precisamos colocar determinadas coisas em pauta que sirvam como ponto de partida para o aprofundamento de uma pesquisa sobre a questão até porque o problema vai se desenvolver de uma maneira muito ampla e esse seria o objetivo desenvolver a coisa de uma maneira ampla de uma maneira ampla e de uma maneira que não seja uma discussão nem puramente econômica nem puramente política mas que seja de fato um balanço histórico do capitalismo eu digo balanço histórico pode soar de uma maneira estranha o que eu quero dizer é o seguinte é necessário fazer um balanço da evolução capitalista é preciso situar numa linha de desenvolvimento a crise atual isso tem uma importância decisiva do ponto de vista ideológico vejam vocês o problema que é o seguinte depois da crise dos anos 70 veio a resposta dos principais países imperialistas foi o chamado neoliberalismo que é uma espécie de política de liquidação do que foi chamado nos anos 50 de estado de bem-estar social um embrutecimento da exploração capitalista para tentar recuperar a lucratividade das empresas muita gente aqui não acompanhou isso daí não nasceu até depois dos acontecimentos mas no momento em que apareceu o neoliberalismo com a Tati depois o Heiga ele foi se ampliando foi se espalhando o consenso de Washington etc e tal uma boa parte a burguesia logicamente não nasceu ontem evidentemente está até batendo as botas como poderia ter nascido ontem ela procurou impor a conclusão de que o neoliberalismo é uma fase de fortalecimento do capitalismo existe todo um setor ideológico que sempre defendeu sempre se opôs ao chamado estado de bem-estar social a política dita keynesiana que é utilizar o estado para tentar calafetar ou criar um amortecedor nos diversos problemas sustentar setores da economia capitalista resolver problemas sociais essa vertente ela é expressa por um economista chamado Hayek que já no começo do estado de bem-estar social eles propunham se colocavam contra mas logicamente não tem condições de aplicar nada disso então muita gente fala o seguinte é uma ofensiva do capitalismo tudo bem até certo ponto é uma ofensiva mas é importante entender que essa ofensiva é ela mesmo uma manifestação da crise quer dizer é a tentativa de resolver uma crise muito grave com métodos drásticos por exemplo você sabe qual é a gravidade da doença de uma pessoa pelo tratamento que a pessoa recebe se for só tomar um remedinho está controlável agora se você for para a mesa de cirurgia passar dois meses na UTI receber descarga de quimioterapia e tudo mais é porque sua situação é dramática com o capitalismo é a mesma coisa o neoliberalismo é uma política de crise não uma política ofensiva isso que ninguém entendeu por exemplo os neoliberais eles pregam a ideia de que o desemprego permanente é uma coisa normal tudo bem em termos de ideologia não podemos discutir qualquer coisa agora quanto tempo uma população suspeita um desemprego permanente e se sobre a base de um desemprego permanente anterior vem uma recessão como está vindo agora e aumenta exponencialmente esse desemprego a política não é a economia não pode ser tratada assim apenas do ponto de vista ideológico essa etapa da crise apareceu para uma boa parte da esquerda e foi defendida para essa esquerda com um sinal contrário quer dizer e tudo isso está mostrando que mais do que você compreender a crise é preciso ter um balanço e uma apreciação ideológica da crise quer dizer responder a pergunta as condições levam ao socialismo levam ao crescimento das forças revolucionárias há um espaço sim ou não as soluções capitalistas são o reforço do capitalismo são a reversão dessa crise são o que está em palco porque nós temos que entender o seguinte não é possível de forma nenhuma construir um partido revolucionário somente sobre a base de uma avaliação empírica a construção de um partido revolucionário necessário para o socialismo é um processo histórico o partido revolucionário é uma evolução histórica da classe operária ele não é um ajuntamento de pessoas ele não é uma nobra de ocasião ele é a materialização do terreno organizativo de toda uma perspectiva histórica se você não tem perspectiva histórica nenhuma se você acha que a queda do muro de Berlim é o fim do socialismo que a queda da União Soviética foi uma derrota histórica que vai paralisar o movimento operário por muitos anos então você não pode como é que você vai construir um partido revolucionário vejam bem qual é a complexidade da construção do partido revolucionário vou colocar do ponto de vista da minha experiência pessoal eu comecei a militar no momento em que a crise capitalista explodiu ou pra mim ingenuidade minha naquele momento mas era assim que eu via eu falei é agora agora é a hora você entendeu revolução em Portugal em 1974 eu flutuava nas nuvens revolução nicaragüense revolução do Irande em 1977 os estudantes saem a rua no Brasil a ditadura vai cair em 1978 os operários do ABC fazem o que foi uma das maiores greves começa um período das maiores greves que o Brasil já conheceu e a revolução pipocava por tudo quando era lá Polônia os trabalhadores poloneses tomavam conta do país a burocracia estalinista caiu aos pedaços os trabalhadores do Estalão de Dança que faziam assembleia com 50 mil trabalhadores a burocracia não conseguia nem respirar diante da pressão operária o sindicato solidariedade tinha 30 milhões de trabalhadores filiados quase que a população inteira da Polônia não era o sindicato eles só decidiram reduzir a jornada de trabalho sem impedir para o governo eles só falavam que a partir de amanhã trabalham duas horas a menos você entendeu o mundo é a revolução estamos em meio da revolução no Brasil tudo bem que teve idas e vindas em 1985 aconteceram 15 mil greves num único ano a burocracia sindical da época da ditadura que parecia uma fortaleza imbatível caiu de podre diante da gente a gente via aquilo tudo caindo as ditaduras militares na América Latina que era um terror uma coisa um filme de horror monstros da pior espécie caíram como um castelo de cartas então a impressão era a seguinte não o negócio é isso aí construir um partido revolucionário se preparar coisa bem abaixo construir-se o PT parecia também uma coisa gigantesca etc e tal bom acontece que a marcha da revolução é como disse o grande Frederico Engels não vai em linha reta como a Avenida Neves não vai em linha reta ela vai isso a gente vai aprendendo aos poucos também mesmo quando parece que não vai ela vai ela está indo mas não é em linha reta então no Brasil o que lhe acontece uma crise impressionante a crise brasileira uma crise de características revolucionárias ela vai de 1974 até 1989 ela se fecha com a crise total do governo Sarney na eleição de 89 a gente tinha a impressão também de que era capaz que o PT ganhasse a eleição desequilibrada e totalmente o regime político a partir daí o país todo entra no refluxo inclusive eu li acho que foi hoje uma coisa muito interessante sobre isso que fala o seguinte que os economistas que propõem a política neoliberal que eu não sei se vocês sabem o Brasil foi um dos últimos países a entrar na tal política neoliberal não sei se vocês sabem eles falavam com um cara se não me engano foi esse esse historiador inglês Perry Anderson que falou ele aparece lá como historiador marxista mas ele é consultor do Banco Mundial ele falou que ele tem no Brasil e um um economista do Banco Mundial um colega dele indiano que defendia a tal política neoliberal falou o seguinte o problema do Brasil é que não tem não é que tem muita inflação é que não tem inflação suficiente a gente precisaria de uma boa hiperinflação aqui pra impor o plano neoliberal ele não explica o que foi feito mas veja bem em 1989 já quando as grandes tinham até diminuído a diversidade a gente tem uma hiperinflação a Carta é suspeita de que foi uma hiperinflação provocada depois do fracasso dos planos e tal quer dizer foi uma política que veio sobre a base da terra arrasada no Brasil foi depois de todos os países latino-americanos enquanto alguns países já estavam totalmente nessa política nos anos 80 que nem a Venezuela por exemplo a política dita neoliberal ela cai na Venezuela nos anos 80 no Brasil só será implantada nos anos 90 e foi implantada com extrema dificuldade que o Collor veio com essa política e fracassou totalmente foi derrubado só vai começar mesmo a ser implantada para valer a partir de 94 devido a resistência enorme da população a qualquer coisa privatizações etc e tal bom aí vem o refluxo então quer dizer parecia que o mundo ia desabar vem o refluxo o que acontece a maioria das pessoas eu diria das gerações inteiras de militantes eles perdem completamente a perspectiva nisso nós temos um período prolongado de refluxo se a gente estabelecer o refluxo vamos dizer a partir do começo dos anos 90 não podemos colocar que foi a partir do começo dos anos 90 com o plano Bola eu poderia dizer que foi em 94 95 com a derrota da grande dos petroleiros seja lá como se a gente colocar de um ângulo são 18 anos se colocar de outro ângulo são 13 anos agora 13 anos isso é uma vida você entendeu se você por exemplo no começo da crise do movimento operário tinha 30 hoje você estaria com 45 é o caso de muitos aqui que estavam nos 30 quando achavam que iam a biscoitar com maior facilidade o poder da burguesia e depois tiveram que enfrentar 15 anos de vacas magras então o que que acontece nesses 15 anos com o neoliberalismo a queda do mundo do berlim o colapso da união soviética e etc de todo o leste europeu e tudo mais muita gente tirou uma conclusão que parece óbvia aquilo tudo era uma fantasia nossa dos anos 80 uma fantasia a gente achava mas veja como a gente é besta tem nada a ver capitalismo que está por cima da carne seca não não é assim tá aí a crise em 2007 2008 para provar o contrário quer dizer sem perspectiva histórica não dá para construir um movimento operário empiricamente você vai para o abismo o abismo ideológico porque nós aqui com o TCO nós vimos sem ter milhares dezenas de milhares de militantes sucumbirem diante de um período de refluxo agora o período de refluxo era uma etapa onde as contradições não só não desapareceram como elas continuaram a se desenvolver e produziram uma crise ainda uma etapa de crise ainda mais profunda esse é o problema da discussão falar que a a a a a a nos Estados Unidos afundou que agora até o New York Times teve que vender o prédio estava falando que o Chicago Tribune Chicago Tribune hoje eu eu passei um arquivo de notícias estava lá eu tenho um arquivo de notícias da crise econômica estava lá Chicago Tribune a crise é mais feia do que parece sem dúvida nenhuma é bem mais feia do que parecia para eles naquele momento talvez eles estivessem falando até de de experiência própria porque foi a falência do Chicago Tribune bom tudo bem a gente pode falar Chicago Tribune do New York Times agora a General Motors oh amanhã você tem uma outra você tem uma crise tem reviravoltas a coisa vai para lá vai para cá se você não consegue distinguir o fio condutor do problema você está como um navio que estivesse no meio do mar sem bússola você fala bom o tempo está ótimo mas e aí onde é que é o norte onde é que é o sul para onde é que você está indo você não tem controle nenhum não tem consciência nenhuma então por isso o problema fundamental é fazer uma discussão profunda para situar concreta e claramente qual é a perspectiva ideológica quer dizer num certo sentido a gente pode tirar uma conclusão muito bem estabelecida o que nós pensávamos no período de refluxo estava absolutamente certo não que a gente tivesse dúvida né mas ficou comprovado agora foi um intervalo da crise um intervalo onde teve muita crise também e onde as contradições acumuladas no período anterior elas se potencializaram elas não diminuíram elas não foram superadas a crise da a queda do muro de berlim não resolveu o problema do capitalismo ao contrário a queda do muro de berlim agravou as contradições o imenso despêndio da alemanha está na raiz da crise atual a facilidade com que a economia europeia entrou em recessão tem a ver com o fato de que elas num certo sentido sempre esteve em recessão e o crescimento era muito débil e nunca conseguiram se recuperar da crise de 1986 foi agravada com a anexação da Alemanha oriental com a destruição de toda a economia da Alemanha oriental que teve que ser assimilada por um outro país a crise da Rússia por exemplo transformou a Rússia a crise da União Soviética transformou a Rússia atual em um país extremamente vulnerável é um dos países que mais está sofrendo com a crise e veja bem qual que é o perigo que todos os capitalistas sabem é melhor o Putin com essas medidas de ocupar o CETI e tudo mais do que o país mergulhar no caos ali é uma região extremamente delicada dali você vai para o Afeganistão o Afeganistão é um país vizinho da antiga União Soviética foi ocupado inclusive pela União Soviética a desestabilização ali pode promover uma desestabilização geral aí por exemplo um ideólogo do pessoal do país que eu falei mas não tem partido revolucionário não tem problema se o Talibã se a Al-Qaeda tem uma conta do país é ruim também para o imperialismo você entendeu muito ruim e o Talibã é um partido fundamentalista religioso obriga a mulherada a usar véu e tal agora a crise no Afeganistão até que alguém me explique o contrário é com o Talibã Talibã lidera toda uma parcela da população do país são os criadores de cabra lá que usam metralhadora usam turbante barba porque o muçulmano é um ortodoto não pode cortar barba e uma metralhadora desse tamanho na semana passada destruíram uma frota de 160 carros de combate da da OTAN não é a partida trotskista não é a Marx não é o Lenin com certeza o chefe do Talibã não é o Lenin mas não quer dizer que seja tranquilo a desestabilização e o caos vão aprofundar a crise nos países imperialistas centrais não há dúvida nenhuma então quer dizer é necessário colocar a coisa em primeiro lugar e o mais importante de tudo é isso que nós não podemos adivinhar qual é o rumo da crise econômica tá certo? é claro que vem uma recessão é claro que isso daí vai gerar uma crise social enorme porque a maioria das pessoas já está por um fio agora o pessoal vai perceber a hora que bateu a crise bater com força todo mundo vai perceber o quanto perdeu nos últimos 20 anos isso é muito importante porque a pessoa pensa que não é nada porque havia um certo equilíbrio da moeda mas a hora que a pessoa vê que não tem emprego que não tem direitos trabalhistas que as empresas estatais foram todas liquidadas que não tem previdência que não tem sistema de saúde que não tem educação que não tem aposentadoria ele não tem nada vai ser uma coisa aterradora se calcula que o mundo não é capaz de atravessar nesse período de crise a maior onda de fome que já assolou o globo terrestre em todas as épocas centenas de milhões de pessoas vão passar fome por que centenas de milhões de pessoas vão passar fome porque a estrutura econômica capitalista ela é extremamente débil ela cortou na carne pra poder recuperar a lucratividade fracassou a crise atual ela é mais uma doença em cima das doenças anteriores quer dizer isso é muito isso daí é é importantíssimo mais importante por exemplo do que tirar um programa contra a crise expropriação dos bancos e tal qual é a perspectiva histórica da classe operária dentro da crise esse deve ser o debate e esse debate nós não temos nenhuma pretensão de esgotá-la nessas palestras o objetivo é colocar uma série de pontos de referência básicos abrir o debate suscitar os problemas fundamentais procurar colocar uma parcela desses problemas em perspectiva e tudo mais e por isso é que eu digo já disse e repito nós não devemos superestimar o problema intelectual ideológico que a crise suscita não quer dizer que a gente não tenha nenhum posicionamento diante disso não nós temos um posicionamento mas esse posicionamento não esgota totalmente o problema é necessário muito mais discussão para esgotar o problema nesse sentido nós estamos aqui simplesmente iniciando um debate digamos assim dando um pontapé inicial num debate que eu deveria fazer no próximo período de uma maneira profunda através da imprensa em cursos palestras etc e tal a ideia que transparece em todos os lugares e que você discute então traça vai acontecer isso está inflação é uma infantilidade a coisa vai muito mais longe e é preciso recolocar tudo numa perspectiva nesse sentido para colocar um último tópico hoje queria assinalar uma coisa que ninguém chama a atenção que é o seguinte a ideia de crise do capitalismo ela em si é uma ideia complexa a maioria das pessoas que escrevem sobre o assunto passam por cima disso de uma maneira totalmente inconsciente porque justamente não tem essa coordenada o capitalismo ele não entrou em crise agora não entrou em crise nos anos 70 não entrou em crise nos anos 40 não entrou em crise nos anos 30 ele está em crise desde o começo do século XX e essa crise é uma crise que marca o declínio definitivo do capitalismo com o sistema social alguém pode falar bom mas começo do século são 108 anos estamos no outro século tudo bem mas o fato é que as crises históricas são assim elas não duram 20 anos 10 anos elas são um processo de crise a crise por exemplo da sociedade feudal ela demora até atingir a sua culminação quase 500 anos não é uma coisa a transição do feudalismo para o capitalismo demora 500 anos aproximadamente não aconteceu do dia para 100 anos para o capitalismo para o socialismo é digamos assim nós estamos com 4,15 de crédito ainda para para gastar entendeu a base da discussão é que o capitalismo está em crise no começo do século o capitalismo se desenvolveu no século XIX como um sistema que foi um progresso geral para a humanidade e a partir do século XX ele entra em crise se você for essa caracterização que é uma caracterização marxista tradicional Lenin por exemplo em 1911 escreveu o livro imperialismo fase superior do capitalismo superior que ele quer dizer é assim fase final quer dizer nós entramos na etapa de liquidação do capitalismo esse que ele quer dizer ele fala no livro muita gente cita o livro sem ver o conteúdo ele fala é uma etapa de decomposição do capitalismo quer dizer o capitalismo tradicional ele é substituído pelo domínio dos monopólios ao invés de ser uma economia produtiva ela se transforma numa economia parasitária totalmente parasitária por exemplo um dos motivos pelos quais os políticos norte-americanos não querem saber de salvar a GM é porque eles acreditam que o desenvolvimento que a riqueza dos Estados Unidos depende da da indústria nacional que foi em grande medida foi sucateada depende do controle financeiro da da ditadura financeira que os Estados Unidos exercem sobre o mundo para vocês terem uma ideia de como esse é um sistema parasitário ninguém falou isso mas isso dá uma parte dos porque senão não vai salvar você imagina se o Brasil tem uma empresa desse tamanho ou tem um debate nacional ninguém quer salvar isso eles querem que afunde devem que votaram contra salvar para eles o negócio é viver as custas dos outros não trabalhar nem mesmo através dos operários norte-americanos isso daí que agora é aberrante no mundo que era o parasitismo financeiro é muito grande isso daí já era a característica dominante do sistema capitalista no começo do século o próprio Marx e o Engels no final do século criaram a a expressão que os capitalistas eles eram rentistas cortadores de cupons quer dizer ninguém trabalhava ninguém produzia nada vivia de ganhos especulativos sobre a produção de outros daí também vejam bem a importância da dominação mundial do imperialismo porque como é que você vai viver a custa dos outros sem dominação mundial sem dominação mundial você tem que trabalhar por isso que o problema do talibã é um problema tão grande o talibã vai tornar o afeganistão independente do imperialismo mundial não lógico que não mas vai criar problemas mil se espalhar se fosse só o afeganistão tudo bem se o seu negócio se espalha por ali o parasitismo já não está só no afeganistão está no paquistão está no paquistão já se estendeu esse ataque aí que você se referiu não foi no afeganistão foi no paquistão exatamente quer dizer esse é justamente o medo paquistão índia na índia também a crise já se abriu quer dizer se aquela região toda entra num período de turbulência política como fazer para funcionar um mercado capitalista que depende da exploração impiedosa de outros países nós estamos vendo a crise que a gente tem na Venezuela e na Bolívia os enfrentamentos que tem aqui o Evo Morales não é nenhum revolucionário Chávez não é nenhum revolucionário você vê o tamanho do enfrentamento que tem aqui em torno das riquezas no resto desse país como fazer então vocês veem o sistema capitalista ele já é um sistema decrépito há mais de cem anos alguém poderia falar isso aí é uma abstração é irrelevante para a situação não esse é um ponto de partida necessário da análise é isso que explica a história do século XX por exemplo a história do século XX contada como um ponto do Fadas é assim por exemplo as potências coloniais França Inglaterra etc e tal perderam as colônias porque colônia é um negócio fora de moda e aí veio uma nova forma de dominação sem colônias eles entregaram as colônias com a maior tranquilidade claro um pouco antes da Inglaterra perder a Índia o Winston Churchill falou o seguinte se a Inglaterra perder a Índia se transformará numa potência de segunda categoria foi um profeta ou não? total colapso do capitalismo britânico é evidente até para eles mesmos aí alguém fala ah mas isso aí foi substituído pelos norte-americanos tudo bem mas a substituição dos norte-americanos não foi um profuso não foi um elemento que inclusive agrava a crise não há comparação entre o período colonial britânico de séculos na Índia e a dominação norte-americana e britânica naquela parte do mundo um dos grandes problemas do capitalismo europeu é que a dificuldade dele de controlar as possessões coloniais depois da segunda guerra mundial os colonialistas foram todos expulsos desse país isso daí estreitou a situação do capitalismo mundial a ideia de que você dominar um país semi-independente vamos dizer assim formalmente independente e um país que está sob o seu controle é a mesma coisa é absurdo é totalmente absurdo é evidente que o desmoronamento desses impérios obrigou o imperialismo a uma reestruturação em meio de uma crise profunda eu quero dizer todos os problemas eles vão servindo de base para a compreensão da crise atual sem a compreensão histórica de que o capitalismo atravessa uma crise histórica a crise atual não faz sentido permite por exemplo essas baboseiras de que o capitalismo é reciclável então quer dizer se você não tem a noção de que é uma crise de conjunto você fala bom caiu a Inglaterra entrou os Estados Unidos saiu da a França saiu da Argélia mas depois os bancos franceses não é assim a cada etapa da crise há um aprofundamento do declínio capitalista isso é visível também não apenas na situação de cada país individualmente mas no estado convulsivo da sociedade humana no século XX interno o mundo vive uma convulsão sistemática teve a primeira guerra mundial que foi precedida por dezenas ou talvez até centenas de enfrentamentos militares menores depois teve a segunda que também foi precedida por uma série de guerras especiais violentíssimas inclusive uma guerra civil espanhola por exemplo depois da segunda guerra mundial no período que é chamado período de ouro dos Estados Unidos teve a revolução na China revolução na Índia teve movimentos de libertação em todo o Oriente Médio teve convulsão em países da América Latina Bolívia teve uma enorme revolução em 1952 o Brasil teve uma situação revolucionária em 64 a Argentina várias vezes o mundo não basta você ver os dados econômicos para você entender o que é a crise capitalista é preciso ver por exemplo outras manifestações o caráter convulsivo do mundo então o ponto de partida é esse nós devemos dizer inclusive o seguinte a partir do momento em que o proletariado russo tomou o poder na União Soviética criou a União Soviética tomou o poder e criou a União Soviética em 1917 isso daí marca digamos assim formalmente oficialmente explicitamente a etapa de transição do capitalismo para o socialismo o mundo vive essa etapa de transição é assim que os dirigentes da terceira internacional chamavam a etapa que nós estamos vivendo período de transição quer dizer nós não estamos nem no momento de acesso do capitalismo nem no socialismo nós estamos na transição entre um sistema social e outro e essa transição como toda transição social ela é extremamente dolorosa e compulsiva agora primeiro o marco fundamental da discussão é esse isso daí para algumas pessoas pode parecer uma coisa ininteligível para outras pode parecer que seja uma coisa senso comum não é nenhuma coisa nem outra é perfeitamente indispensável como conceito para que se possa entender qualquer coisa que esteja acontecendo hoje adequadamente e também não é senso comum a esquerda mundial muito tempo que se perdeu no vai e vem da crise capitalista por exemplo nos anos 50 os anos 50 os capitalistas chamam de os anos de ouro do capitalismo porque o crescimento capitalista nunca foi tão grande como nos anos 50 isso daí desorientou a esquerda e para eles crise do capitalismo é um problema que tem que ser medido através de estatísticas econômicas se teve mais crescimento do que antes então como é que pode haver crise do capitalismo não é então é que a crise do capitalismo não se esgota num problema de crescimento nós vamos ver amanhã vamos comentar um pouco sobre isso que os anos dourados os anos de ouro dos anos 50 e 60 eles foram uma intensificação das contradições capitalistas como nunca antes aconteceu quer dizer ela projetou a crise anterior para uma crise infinitamente maior por exemplo não há nenhum parâmetro de comparação entre a bolha especulativa que levou a crise de 1929 e a bolha especulativa atual que está explodindo aí na cara de todo mundo e também não há nenhum parâmetro para a gente entender o poder dos monopólios em relação aos seus estados nacionais tudo isso atingiu um nível de explosividade inacreditável a recuperação econômica dos anos 50 foi uma espécie de terapia que levou o capitalismo à beira da ruína durante um período de crescimento tanto que a crise explode violentamente no final dessa etapa que finalmente é muito curta porque a recuperação econômica mundial na Europa começa em 1948 com o plano Marshall e está esgotada nos anos 60 vamos colocar como marco o ano de 1967 quando explode a crise que dá lugar às mobilizações de 1968 se a gente se a gente se a gente computar o começo do processo de crescimento com o final o começo da crise são 20 anos exatamente e esse período fica completamente encerrado alguns anos depois de 68 em 67 foi um primeiro episódio da crise não é uma crise propriamente dita ela se abre em 73 e 74 então quer dizer a esquerda por exemplo no modo geral perdeu a noção para uma parte da esquerda inclusive que se dizia tolskista Ernest Mandel por exemplo falou que era um novo uma nova etapa do capitalismo chamando de neocapitalismo uma baboseira ideológica total não tem neocapitalismo nenhum nem nada a coisa não deve ser vista desse ponto de vista como se cada etapa fosse independente como se a crise capitalista pudesse retroceder o que é uma capitulação ideológica monumental dentro da polícia falar que a crise capitalista retrocedeu em 1938 o programa de transição aprovado no Congresso da Quarta Internacional fala agonia do capitalismo em 1948 pronto a crise desapareceu como é possível não é preciso entender a conexão a progressão o desenvolvimento lógico entre cada uma das etapas da crise isso não é possível se nós não partimos de uma avaliação de conjunto de uma conceituação de conjunto de que o capitalismo ele está em crise desde o começo do século XX a primeira guerra mundial foi a primeira manifestação violenta da crise capitalista e a revolução russa mostrou que é a etapa de transição por quê? porque a classe operária tomou o poder depois tomaria o poder em diversos outros países durante o século aí logicamente alguém chega e fala assim mas a China hoje é capitalista a União Soviética entrou em colapso não estava dito em lugar nenhum que isso daí fosse uma forma definitiva da transição para o capitalismo inclusive era improvável os próprios marxistas falaram a transição efetiva tem que se dar nos grandes países capitalistas mesmo que nem a Rússia nem a China eram países propriamente capitalistas na verdade a revolução russa e a revolução chinesa foi uma manifestação aguda da crise do sistema mas não uma manifestação definitiva bom nós podemos ver que depois de muito esforço para sempre deslocar a crise para a periferia do capitalismo a crise acaba arrasando o capitalismo central não o capitalismo periférico então quer dizer acho que a primeira ideia que nós devemos estabelecer é isso que a crise atual ela se produz no marco de uma etapa geral de crise histórica do capitalismo não de forma nenhuma uma crise isolada depois nós temos várias etapas dessa crise e um desafio teórico é mostrar que da primeira etapa até hoje a situação nunca efetivamente melhorou embora ela possa ter melhorado do ponto de vista superficial crescimento econômico etc recuperação as contradições básicas essenciais do capitalismo somente se agravaram durante todo o período quer dizer se havia contradições que levaram à crise da primeira guerra mundial essas crises são café pequeno essas contradições são café pequeno perto das contradições existentes hoje quer dizer todo esse período marca um acentuado de declínio da sociedade capitalista de conjunto não apenas econômico como político a crise da dominação colonial tudo isso daí não foi um episódio vazio como querem fazer acreditar por exemplo você lê em livros a pessoa fala assim que a crise colonial foi porque os impérios chegaram à conclusão não chegaram à conclusão de nada eles foram expulsos de todos os lugares a força por exemplo os ingleses se retiraram da Índia antes que a revolução explodisse mas é uma coisa óbvia ainda naquele momento era um país de 500 milhões de habitantes hoje tem um bilhão você imaginou uma crise revolucionária num país desse tamanho eles logicamente nem esperaram para ver essa parte do filme eles saíram antes de terminar o filme estava escura a sala de projeção quando eles saíram e saíram realmente fizeram acordos entregaram o poder o fato deles terem entregado o poder não quer dizer que a crise tenha sido menor quer dizer que a crise era maior do que as pessoas imaginam a revolução chinesa por exemplo foi um colapso da dominação imperialista na Ásia total e completo e tanto tanto foi um colapso e tanto foi uma subversão da situação que você veja o tamanho do problema que a China hoje no mundo se a gente fosse uma coisa que a gente deve dizer sobre a crise atual é que no centro da crise está a China esse é o país mais importante da crise com certeza é a China é um problema gigantesco tanto econômico como político por exemplo por um lado coisa também que muito pouca gente destaca todas as manobras imperialistas do último período que dava a impressão de que o imperialismo estava se fortalecendo foram baseadas na exploração da mão de obra quase gratuita dos chineses que é por si uma demonstração da incapacidade do capitalismo porque o capitalismo desenvolvido do norte-americano chinês é uma coisa é um projeto de capitalismo no entanto a recuperação econômica vem daquilo que é um projeto justamente que o projeto tem situações que são situações anômalas por exemplo o fato do que o cara trabalhar de graça nos Estados Unidos ninguém trabalha de graça agora o que vai acontecer vão fechar os Estados Unidos e viver só com a China lógico que nada a própria ideia é absurda quer dizer o próprio fato de que a China seja um pilar de sustentação do capitalismo mostra o nível absurdo de decomposição do capitalismo mundial porque quem que tem tecnologia? Estados Unidos quem que tem a estrutura industrial? Estados Unidos quem que tem o capital? Estados Unidos mas quem sustenta o capitalismo? A China por quê? porque os Estados Unidos não conseguem pagar o valor da mão de obra do operário norte-americano e não conseguem rebaixar esse valor a um ponto que torna o capitalismo lucrativo mas então a própria capitalismo não é lucrativo lucrativo quer dizer não é viável é uma demonstração da inviabilidade do capitalismo não é uma demonstração de poderio aí vem a ideologia não a China é a potência do século XXI nada China é um país colonial que nem o Brasil é a potência de nada o que ela é é um símbolo visto dentro do capitalismo lucral é isso que ela é é um corpo estranho que atrapalha o funcionamento ela não é um corpo estranho que está o achar que está inserida no mercado mundial mas é um ajuntamento de poderosas contradições que pode explodir de uma hora para outra vamos falar que é verdade de uma hora para outra então quer dizer as contradições se aceituaram se nós não conseguimos colocar todo o debate em perspectiva compreender esse desenvolvimento falar por exemplo que os anos 50 revogaram a ideia da da agonia do capitalismo e tudo mais isso é uma capitulação ideológica e portanto é uma liquidação do programa marxista com o programa histórico aí o marxismo seria o que? vamos à greve para evitar as demissões mas isso não é marxismo isso é qualquer sindicalista da conduta fala da força sindical e falar é grátis como a gente sabe então não tem sentido nenhum quer dizer para concluir o problema que a crise coloca também não é um problema de receitas essa resolução do PSOL propondo o plano econômico alternativo além de ridícula ela mostra a mediocridade de perspectivas da esquerda de conjunto não só do PSOL da esquerda de conjunto o que a crise coloca é o problema da revolução e da ditadura do proletariado o problema é isso que está colocado de antes mas antes estava colocado num terreno diferente agora está colocado de uma forma nova porque a crise coloca de cheio a desagregação do capitalismo em inúmeros lugares de uma versão então esse problema tem que ser colocado quer dizer não se trata de um debate conjuntural específico sobre receitas econômicas sobre uma conjuntura política qualquer é um debate histórico e é um debate que coloca o problema da estratégia política ou seja da perspectiva histórica da classe operária do socialismo e tudo mais o debate colocado sobre se é a crise final do capitalismo não é um debate logicamente idiota evidentemente em todo esse período de crise é o período da crise final do capitalismo evidentemente agora o problema pode ser logicamente que não pode ser colocado assim o capitalismo é um sistema ultrapassado pela história ele sobrevive a si mesmo nesse sentido a crise é a crise final do capitalismo agora que etapas essa crise vai percorrendo dá pra saber a crise confirma que nós estamos nesse processo histórico que é um processo histórico fundamental sobre isso eu queria acrescentar uma outra coisa que é o seguinte na esquerda existe uma ideologia que é a seguinte a esquerda adora repetir a expressão de que é socialismo ou barbárdico para a esquerda socialismo ou barbárdico quer dizer que haveria uma verdadeira alternativa histórica quer dizer que nós poderíamos tanto evoluir para o socialismo como que o mundo poderia efetivamente ir para o barbárdico é uma coisa teórica teoricamente é assim por exemplo eu posso também cometer ela queria aqui na frente de vocês todos durante o debate mas qual é a possibilidade de isso acontecer? é uma possibilidade mas não é uma possibilidade real então aqui nós temos uma coisa que é a seguinte primeiramente a esquerda ficou repetindo uma boa parte da esquerda ficou repetindo esse retorno durante muito tempo socialismo ou barbárdico agora que a crise capitalista pegou ímpeto eles esqueceram do socialismo barbárdico e agora inventaram o capitalismo reciclado então nós caímos na seguinte dicotomia é capitalismo ou capitalismo capitalismo é crise e reciclado aí tem crise e reciclado quer dizer o pêndulo já não seria socialismo barbárdico seria capitalismo ou capitalismo o que é ridir vamos dizer que é uma maneira farsesca e ridícula de colocar o problema em termos atuais agora seria também uma capitulação a gente falar o seguinte não é uma possibilidade o mundo pode terminar na barbárdia não a gente não pode falar assim nenhum movimento que não acredita em si mesmo no que defende pode prosperar para nós socialismo barbárdico significa aquilo que significava para as pessoas que formularam isso daí uma vez nós fizemos um cartaz uma frase da Rosa Luxemburgo que a Rosa Luxemburgo foi incriminada com a ideia do socialismo barbárdico por muita gente então a frase dela falava o seguinte se a classe operária não cumpre o seu dever não derruba como o capitalismo leva o mundo para o socialismo a humanidade se afundaria na barbárdia mas isso é impensável a classe operária vai cumprir o seu dever quer dizer não é uma classe social que não tenha um futuro histórico que não tenha uma determinação histórica de levar a humanidade para o socialismo não a barbárdia aconteceria se a classe operária não levasse a revolução até o fim quer dizer se ficasse comprovado depois de tudo que a gente discutiu e analisou que a classe operária não é uma classe histórica o socialismo é uma fantasia não existe uma classe social cujo desenvolvimento é o socialismo como disse o Heidel o comunismo é o aprendizado das condições de libertação da classe operária a classe operária não quer se libertar ela quer permanecer escrava então o mundo vai afundar na barbárdia porque os donos de escrava não conseguem suspeitar a situação de forma nenhuma então não é assim nenhum partido revolucionário pode colocar essa alternativa a alternativa é o socialismo e ponto final é mais nada por quê? e por quê? porque nós não somos acadêmicos nós não somos futurologos nós somos um partido de luta e a nossa luta é para derrubar o capitalismo implantar o socialismo e nós acreditamos nisso firmemente por isso nós como partido sobrevivemos e inclusive nos fortalecemos durante as reviravoltas da crise capitalista o regime capitalista é um regime condenado e o futuro da humanidade é o socialismo mundial é a expropriação da burguesia é o fim do capitalismo e o fim da exploração do homem pelo homem é isso que nós temos que dizer e não ficar com essas baboseiras de que o mundo pode ir para cá e pode ir para lá o mundo vai nesse sentido para onde a classe operária dirigir a sua luta e a gente tem que dirigir a luta para o socialismo e não ficar pensando em possibilidades acadêmicas é a hora da luta pelo socialismo da luta pela revolução proletária e da luta pela ditadura do proletariado esse é o único caminho obrigado Bom, agora a gente vai abrir para quem quiser fazer alguma pergunta é só levantar o braço A crise capitalista ela é generalizada os países mais orientados Estados Unidos na Europa agora está se agravando hoje houve uma notícia que no mês passado a produção industrial na Europa caiu mais de 5% quer dizer a tendência os números estão cada vez piores as previsões são cada vez piores de 1 que haveria um crescimento ano que vem de 1% agora já estão precisando de menos 1 provavelmente vai nos Estados Unidos quase nos Estados Unidos no ano que vem existem previsões menos 3% provavelmente vai ser pior que isso agora o proletariado desses países mais desenvolvidos europeus e americano estariam na frente teriam mais condições de uma postura revolucionária de um movimento de um movimento revolucionário de alterar o quadro de conseguir uma reação mais forte que nos países subdesenvolvidos os países emergentes hoje chamados emergentes a classe trabalhadora na Europa não estão muito mais preparada não deve isso é mais possível concorrer na Europa que na América Latina por exemplo na Ásia na África mas assim curiosamente essa é a impressão que dá nós sempre fomos contra a tese de que a Europa nos Estados Unidos não a classe operária não era revolucionária não havia revolução e tal e a revolução se daria na América Latina porque justamente na América Latina na África no Oriente porque justamente havia muito mais como ação social nós sempre entendemos que isso daí era uma manifestação de uma crise que surgida do centro capitalista se desloca para a periferia e tem de voltar para a periferia eu acho que nesse sentido eu não sei se o correto seria dizer que a classe operária europeia norte-americana está mais preparada o que sim é verdade é que ela é maior mais forte mais politizada embora tenha uma série de traços de conservadorismo que foram desaparecendo nesses últimos 20 anos mais ou menos e portanto o potencial revolucionário dela é muito grande o que eu acho é que a crise ela vem forçando e ela vai forçar ainda mais agora muito mais rapidamente uma transformação interna na classe operária por exemplo nos Estados Unidos a gente vê que uma boa parcela da classe operária norte-americana é composta por trabalhadores dos países de língua espanhola do Brasil e tal ainda não é mais aquela classe operária da época do welfare state que tinha todas as regalias etc vem perdendo isso daí acentuadamente é uma transformação da classe operária transformação necessária impulsionada pela crise uma das grandes preocupações dos governos europeus no pós-guerra foi justamente conter a revolução provocada quando a guerra termina a guerra mundial termina a Inglaterra é um país vitorioso é um país e entra o governo trabalhista se me engano o McLean o governo trabalhista ele promove uma política que visa exatamente a conter a revolução proletária ele estatiza uma boa parte da economia econômica que não se aguentava mais para evitar o colapso ele cria toda uma rede de assistência da classe operária para controlar a revolta operária etc isso daí estabeleceu um padrão para a classe operária europeia por um período curto do ponto de vista histórico mas longo do ponto de vista nosso isso tem que ser totalmente desfeito tem que haver uma transformação essa transformação tem custo a gente viu por exemplo a rebelião dos argelinos em Paris a composição dessas classes operárias há um empobrecimento da classe operária mundialmente há muito desemprego isso daí vai levar a grandes lutas sociais eu acho até que de um ponto de vista geral a situação está madura para essas lutas sociais nas lutas sob o fogo da crise econômica eu acho que a classe operária europeia norte-americana vai se erguer como um fator decisivo na luta da classe operária mundial que teria que ser mesmo assim como por exemplo a revolução na América Latina teria que ter em primeiro lugar a classe operária que é pequenininha no mundo todo teria que ser os Estados Unidos teria que ser a Europa mas não podemos esquecer também a classe operária da Europa do leste que foi brutalmente atingida pela crise a Rússia etc e tal também é um fator decisivo agora uma coisa que é interessante eu acho na crise é não apenas o fato de que a classe operária europeia e norte-americana tende a se colocar em movimento com muita força como que a classe operária ela é hoje efetivamente um fenômeno gigantesco do ponto de vista mundial na crise de 1929 a classe operária sul-americana era pequeniníssima uma michordia de classe operária americana agora não a classe operária brasileira por exemplo será sei lá várias vezes maior do que a classe operária russa na época da revolução de 1960 quer dizer desse ponto de vista social o mundo está também preparado para uma revolução verdadeiramente mundial na Ásia a classe operária é muito grande na Coreia na Tailândia na Índia no Paquistão pequena pequena em outros países sei lá Mianmar Nepal Bangladesh é menorzinha mas de um ponto de vista geral em todos os lugares tem classe operária até no Oriente Médio na África você tem uma classe operária trabalhando no petróleo e tal quer dizer a classe operária é de fato nessa etapa da crise um grande fenômeno mundial aí tudo bem tem desemprego e tudo mais mas sempre não muda nada porque a revolução não depende de que o trabalhador esteja empregado até certo sentido pelo contrário a situação se transforma em uma situação muito mais revolucionária pela falta de emprego quer dizer a população dos deserdados do capitalismo é muito grande no Brasil e a indústria e o potencial é mundial isso é que eu acho importante então tudo indicaria isso acho que nos Estados Unidos a gente não tem notícias assim muito detalhadas mas tem vários sintomas que vem se acumulando e que a classe operária norte-americana está se preparando para entrar em ação uma luta geral da classe operária norte-americana transformaria a luta do país com o Brasil Argentina numa experiência quase infantil você entende é muito e o medo da burguesia é muito claro no acontecimento dessa única fábrica essa fábrica que faliu nos Estados Unidos é uma fabriqueta não é uma fábrica não tem nem mil operários 250 operários mas o pessoal correu lá para evitar qualquer deslumbramento dessa luta por quê? porque eles estão sentindo que a classe operária está se levantando para um combate gigantesco eu acho que esse combate é inevitável a pobreza nos Estados Unidos é muito grande a gente só uma coisinha a gente fez uma comparação numa matéria que a gente escreveu falando que a transição do Obama para o Bush lembrava um pouco a transição do Alfonso para o Menem naquela época de crise da Argentina acho que nos Estados Unidos nós já estamos vendo e vamos ver outra coisa que é o pessoal montando restaurante popular a miséria nos Estados Unidos com a crise é uma coisa muito espantosa e arrastrada está vendo o ocultamento porque a imprensa não está mostrando por exemplo esse pessoal que está perdendo as casas ninguém mostra onde está esse pessoal que está perdendo essas casas tem gente morando em trailers e muitas vezes na rua nas ruas e está vendo uma concentração de rêmeos nos Estados Unidos violenta nos últimos anos e agora piora ainda eu vi um filme norte-americano um filme mais político que tratava das consequências desse negócio do ano de setembro e tudo mais e no começo do filme a pessoa passa por uma grande e uma cidade grande dos Estados Unidos que eu não lembro do ano de setembro não é grande durante todo o trajeto você tem pessoas dormindo na rua passa várias quadras não é que tinha um cara dormindo naquela quadra em São Paulo não é situação mais é como se você passasse pela Avenida Paulista e a cada quadra ou sei lá pela Brincaré Bolsa ou alguma coisa assim aí a moça vai lá trabalhar num lugar de assistência social a pobreza já era muito grande nos Estados Unidos bem antes da crise a denúncia contra o sucateamento a liquidação total do sistema de saúde na rua é espantoso tem gente se a pessoa se a pessoa não tem trabalho ela não tem como ter vida promédia é uma coisa de brutalidade de uma selvageria total não tem assistência quer dizer vai ser uma miséria sem colchão de vai ser uma queda livre sem colchão sem lona de proteção e isso daí tem que gerar uma exclusividade social muito grande e a burguesia norte-americana visivelmente está assustada não é também eles disfarçam bem mas a gente acompanha há muito tempo eles estão preocupados e sem falar que a desmoralização do regime político norte-americano é muito grande eu saí no jornal hoje também estava vendo no jornal da Lombra na internet foi preso um executivo que deu um balão em todo mundo da ordem de 50 bilhões de dólares aí o FBI chegou na casa dele e falou bom nós viemos aqui para averiguar confirmar ele falou não eu sou culpado deu golpe não não ele falou não é lata porque eu sou culpado me prender sou culpado mas como tudo isso que eu fiz esse sistema financeiro não era verdadeiro nos Estados Unidos tem uma expressão que eles falam assim pós e skin então pós e skin foi um cara que deu um golpe nos Estados Unidos nos anos 20 montou uma pirâmide igual a Colômbia o que esse cara fazia ele pegava o dinheiro de um e o outro tinha investido então ele pagava um lucro extraordinário para ele mas era com o dinheiro que ele não era com nenhum lucro e ele ficava girando o negócio tirando daqui botando para lá devolvendo e tal pagava juros não pagava o principal que era um negócio louco aí explodiu o negócio e o cara foi ter uma fraude de 50 bilhões de dólares em diversos clientes dele uma coisa gigantesca ele nem falou não é isso mesmo foi fraude eu sou um criminoso foi preso o juiz deu como é que se diz esse cara quando eu falo para o cara sair livre criança de 10 milhões de dólares ele pagou na hora apesar de ser eu confesso tem pergunta pela internet temos? pergunta do pessoal que está vendo o curso lá em Brasília eu quero sobre a questão da crise de direção do proletariado pergunta é a seguinte que um setor da esquerda fala na reciclagem do socialismo também utiliza a afirmação do pródisco a respeito da crise de direção da classe trabalhadora meio que justificando essa reciclagem a pergunta é qual o verdadeiro papel dessa direção qual que é o significado dessa afirmação do Dr. Trotsky será o caso de ver algumas perguntas se for de uma em uma porque vai se estender muito bem colocando nos termos históricos nas outras crises que houveram antes das guerras a classe operária meio que estava organizada nos perforços comunistas com uma estrutura apesar do escaminismo mas uma estrutura bem definida bem organizada a gente sabe o papel que a direção dos escaministas fizeram mas até é complementando a resposta que você deu aqui na primeira pergunta essa reestruturação da classe operária ela passaria também por uma reestruturação das suas estruturas de organização como que seria como que seria só para entender também do ponto de vista histórico sobre esse problema da da colocação da esquerda de levantar dúvidas sobre o papel de estilo histórico da classe operária e o destino histórico da inevitabilidade do socialismo você colocou que seria uma visão acadêmica até a esquerda em geral colocar o problema que pode ser que o socialismo não seja inevitável mas que barbárie poderia acontecer que seria um problema acadêmico por que você coloca assim porque por exemplo todas as vezes que eu ouço esse tipo de colocação você vê que são pessoas que participam do regime da burguesia a burocracia sindical grupos de esquerda que vivem da estrutura sindical da burguesia são elementos que são assessores da burguesia no âmbito das universidades do sistema geral não são militantes pessoas que organizam a classe operária por que seria uma discussão de tipo acadêmica e não a defesa da burguesia ponto eu estava pensando um pouco no problema internacional porque tem algumas organizações que tentam ser a parte internacional e a gente vê que por exemplo o que aconteceu na Grécia acho que você até comentou que tinha até um partido comunista lá meio que puxando mas que o movimento costuma ir acima desses partidos que tem em muitos lugares em muitos países que são partidos que não estão realmente no negócio como o sol da vida que é da burocracia então essas internacionais que tem elas estão nessa burocracia também eu estava pensando qual que é a urgência e como que se daria o processo de uma formação de uma internacional em cima desses movimentos que estão acontecendo um movimento real mesmo a Grécia a Itália essas coisas que estão acontecendo recentemente eu acho que a maneira de compreender isso aqui é começar por essa colocação da naída ou acadêmico evidentemente que é uma defesa do capitalismo porque eu digo assim o raciocínio a forma do raciocínio é acadêmica abstrata esse é o defeito metodológico do ponto de vista político evidentemente que se trata de uma posição oportunista mas o defeito metodológico aqui é uma por onde passa a ideologia oportunista tecnicamente falando é através de uma colocação puramente acadêmica que é assim o mundo poderia acabar na barbárie é uma questão acadêmica é uma tentativa de defender o capitalismo a eternidade do capitalismo ou uma questão acadêmica por quê? se você vamos supor se você é um exército que quer invadir um outro país você vai abrir um debate no Estado Maior e fala assim nós podemos vencer ou ser derrotado é um debate absurdo se discute quais são as condições para ganhar se você decidiu invadir porque você acredita que a vitória é possível aí o cara fala assim ah, a vitória é possível mas a vitória é fatal não, nada na vida é tão assim mas se é possível então deve ser feito é ou não? esse é o problema chave todas as questões que são colocadas pela esquerda tem esse caráter acadêmico e por detrás da maneira abstrata acadêmica professoral de colocar o problema divorciado da luta de classe se esconde em uma posição oportunista em defesa do capitalismo é o mesmo problema da crise de direção no PSTU escreveu uma matéria que fala assim o capitalismo não pode morrer de morte natural aí se explica como se a gente tivesse na escola primária que para fazer a revolução é preciso uma direção revolucionária um partido inclusive todas as revoluções elas tiveram partido na sua cabeça uma direção um banco de pessoas organizadas não consegue fazer a revolução na verdade não consegue fazer nada em política não consegue dar um golpe de estado também é preciso também uma direção para dar um golpe de estado é ou não é? agora ninguém nunca coloca o problema desse ponto de vista é forçar a ideia se a pessoa colocar a coisa só tem sentido se for colocar no ponto concreto alguém levanta lá e fala assim não vamos fazer a revolução sem partido sem direção ah bom não dá não podemos abrir mão da ideia de construir um partido revolucionário essa é a forma de levar a revolução adiante agora aqui é colocado quase como se fosse uma pré-condição você entende? é uma maneira totalmente abstrata e absurda de colocar o problema como assim pré-condição? todas essas questões da revolução proletária só podem ser resolvidas através da luta não existe nenhuma questão que possa ser definida a priori nesse ponto eles se encontrariam assim mesmo porque eles falam assim é a história é feita pelos homens não existe movimento mecânico e fatalista aquele negócio da evolução idealismo burguês que é uma propensão tudo bem não existe mesmo quem pode fazer alguma coisa que compete a humanidade fazer são os homens de carne e osso sempre mas isso daí se refere a tudo não dá pra dois seres humanos fazerem sexo se não forem através de pessoas de carne e osso não tem como não dá pra você comer sem ter uma pessoa com um aparelho digestivo para correr isso daí não quer dizer nada você não está falando nada você não está expressando nenhuma ideia agora quando você enfaticamente coloca o problema de que não se pode dizer que a atual crise é uma crise revolucionária que conduz a derrocada do capitalismo etc etc porque não há partido revolucionário então você está falando uma outra coisa você está colocando uma condição a priori a construção de um partido revolucionário não pode ser a obra de uma seita esotérica tem que ser obra também das massas quer dizer de dentro de onde saem os revolucionários todo mundo que está em algum partido que se diz revolucionário no Brasil saiu de onde nasceu dentro daquele partido é uma criatura de laboratório para aquele partido não ele evoluiu para aquelas posições através de determinadas experiências essas experiências foram produto da crise capitalista política econômica mundial etc etc e levaram a pessoa a tirar conclusões revolucionárias alguém fala não mas é o marxismo não lógico que é o marxismo mas ele aprendeu o marxismo ele foi atrás do marxismo para aprender e absorver porque era uma necessidade decorrente da vida dele é o que aconteceu comigo é o que aconteceu com todo mundo se não nós estamos no mundo de nós estamos que nem a filosofia grega platônica o mundo de formas supernaturais não tem sentido nenhum então quer dizer essa teoria da crise de direção da reciclagem é uma teoria contra-revolucionária você vê que uma verdade formulada de maneira abstrata uma verdade revolucionária se transforma numa mentira contra-revolucionária colocar na atual etapa que a crise não vai se desenvolver porque não há a direção revolucionária ou se não há isso é usar uma tese revolucionária para objetivos contra-revolucionários é a mesma coisa contar um negócio do socialismo barbárie agora é a luta pelo socialismo que barbárie que não o que nós devemos dizer é o seguinte a barbárie está aí é preciso combatê-la e derrotá-la e mais importante do que isso nós devemos dizer o seguinte é possível e até mesmo é inevitável é necessário porque é necessário vai acontecer porque se não você não é um movimento revolucionário você é um hamlet socialismo ou barbárie não tem nada a ver você acha que o Meryn ficou perguntando se ela socializa ou barbárie eu não quis saber para ele só havia socialismo uma coisa absolutamente indispensável a revolução não pode ser feita por personalidades os hamletianos não não pode o Trotsky tira muito tira um charro muito grande de toda a esquerda centrista na época dele porque eles eram esses personagens hamletianos eles ficavam sempre na indecisão todo mundo sabe o que aconteceu na história do Hamlet ele fica encepando enrolando naquela dúvida atroz não sabe se em caso se contra uma bicicleta está certo? o pessoal vai morrendo como mosca na outra dele ele promove um desastre porque ele não tem indecisão ele fica naquele socialismo ou barbárie socialismo ou barbárie se ele tivesse falado socialismo ele resolvia o problema na primeira cena do primeiro ato está certo que não teria tragédia do ponto de vista do pessoal no castelo de Alcinó teria resolvido uma barbaridade não teria morrido todo mundo não teria morrido todo mundo o problema da quarta internacional eu acho que se coloca a quarta internacional é o que é a construção de um partido no terreno nacional no terreno mundial a mesma coisa lógico que as formas são diversas etc e tal o que eu espero eu acho que isso aqui é uma coisa que também deveria ser colocado para o debate é que não só a classe operária seja revolucionada como que a esquerda também seja revolucionada não há dúvida nenhuma de que a esquerda que se diz revolucionária precisa ser revolucionada por dentro não há dúvida nenhuma a maioria das organizações que se dizem trotskistas elas estão muito mais para serem um cancro político do que para serem um potencial revolucionário essas organizaçõezinhas seitas e tal que passam o tempo discutindo o sexo dos anjos e fazendo política oportunista durante isso a noite é sexo dos anjos e durante o dia é política oportunista e vacilações precisaria mudar algumas teriam que ser completamente varridas no mapa tem que haver uma nova mentalidade uma nova disposição porque nós também não podemos ver vamos falar do trotskismo mas eu acho que a coisa vai além do trotskismo a esquerda mundial os trotskistas são parte disso daí ela atravessou as vicissitudes da crise capitalista por exemplo os anos cinco os anos dourados os tais anos dourados acabou ideologicamente com a esquerda mundial depois surgiu na década de 60 toda uma ruptura do estalinismo e tudo mais também tiveram muita dificuldade de formular algum tipo de programa revolucionário também se cristalizou como um fenômeno diverso os grupos guerrilheiros a ONP o CNA se transformaram em uma direita burguesa igual ao PFL no Brasil e assim por diante quer dizer aqueles que não passaram totalmente para o lado da burguesia foram influenciados muitos cristalizaram coisas ruins no período de dificuldades teve um importante ascenso revolucionário nos anos 60 e nos anos 70 mas também não conseguiu modificar fundamentalmente a situação agora para falar seriamente em revolução mundial tem que haver um revolucionamento de dentro dos sindicatos de dentro das organizações de esquerda tem que surgir uma nova uma mentalidade verdadeiramente revolucionária uma disposição subjetiva revolucionária uma maior aproximação do programa revolucionário sem os dogmas e preconceitos que foram acumulados por boa parte da esquerda para isso eu preciso observar cuidadosamente nós temos que ver no Brasil tem muita gente que é militante de esquerda em que medida a experiência vai fazer com que eles evoluam para uma posição revolucionária numa grande medida essa é a tendência gente que está no PT que está no próprio PCdoB gente que está na força sindical em todos os lados gente que está nos partidos burgueses isso aí tudo vai romper vocês vejam no começo da no começo da crise revolucionária no começo do século revolução russa revolução de marco a social democracia era esmagadora direita dominava mas de repente de todos os lados surgiram lideranças revolucionárias formando os partidos comunistas a terceira internacional ela surgiu quase que do nada mas em boa parte de dentro da segunda internacional nos anos 30 a terceira internacional era maior que a segunda internacional muito maior nos anos 20 foi por um por quase por um fio de cabelo que a terceira internacional não esmagou completamente a segunda internacional agora essas pessoas que formaram a terceira internacional eles eram os verdadeiros revolucionários isso não existe a confusão política era grande e nos momentos de dificuldade essa confusão veio à tona por exemplo na Alemanha o partido comunista alemão estava dominado por os ultra esquerdistas que não conseguiu distribuir o pé da mão e só fizeram coisas atrapalhadas em teorias malucas querendo romper com sindicatos etc e tal você vê que o nível de evolução da terceira internacional também não era grande isso não impediu tá certo o Trotsky de considerar a terceira internacional ainda mesmo sob o controle de Stalin como organização dirigente da classe revolucionária e da classe operária os trotskistas ficaram até 1934 como oposição dentro da terceira internacional o Trotsky foi expulso da União Soviética em 1928 quer dizer ficaram seis anos com oposição sendo que a terceira internacional estava dominada pelo Stalinismo só que quando ele viu que não era possível de um ponto de vista prático avançar com essa política ele propôs romper e construir outra organização porque o que é é não dá pra brincar não dá pra brincar de esconde com a realidade mas isso tudo mostra que o processo de direção de construção está certo que a crise revolucionária ela não pode progredir quando a crise começa ela não pode progredir sem um partido revolucionário é a mesma coisa que o treinador de futebol chegar e fazer uma preleção com os jogadores antes do jogo e falar se vocês não jogarem bem vocês não vão ganhar o jogo é uma coisa de perfeitos idiomas lógico que tem que jogar eu poderia até dizer não só é preciso um partido revolucionário é preciso que haja revoluções é preciso que as pessoas lutem se os trabalhadores ficarem em casa pensando se o mundo vai acabar na barbárie também não vai ter revolução se todo mundo decidir abrir negócios no meio da deflação e da depressão norte-americana pra ver se enriquece é uma coisa de gente sem miolo falar isso são coisas que não tem sentido é como falar se você sair na chuva ou sair se molhar coisas que não expressam nenhuma ideia intelectualmente válida teórica quando o Trotsky falou aí é que está a pegadinha dando negócio quando o Trotsky falou é a crise de direção revolucionária o que ele queria era afirmar a necessidade de construir a quarta internacional e não fazer astrologia e futurologia sobre o destino do capitalismo se for entendido desse jeito a conclusão vai sair errada nossa veja veja o prognóstico que eles estão fazendo o que ele queria dizer trocando em minutos é o seguinte com a terceira internacional não dá é preciso construir outro partido a quarta internacional é isso que ele queria dizer e mais nada e ele se pôs a construir não era uma divagação teórica abstrata era um plano de luta é isso que nós temos que fazer hoje eu não sou favorável a especular se é possível a revolução proletária em direção sem direção sou favorável a colocar o problema na construção dessa direção e ponto final é mais nada e sabendo tá certo que a direção só pode ser construída impulsionada pela própria crise capitalista quanto maior a crise maior a possibilidade de que haja um meio agrupamento da classe operária em torno de posições revolucionárias eu diria não só que é uma possibilidade eu diria até que é uma inevitabilidade a colocação de que é preciso construir um partido revolucionário era como se a pessoa estivesse fora dos acontecimentos por exemplo essas pessoas que lutaram na Grécia isso daí é ou não é a construção de uma direção revolucionária é porque uma direção revolucionária só pode ser construída pela experiência real das pessoas não pode ser construída num laboratório um soldado de valor só pode ser formado no meio do combate no meio do fogo não num quartel o que eles estão querendo dizer na verdade é o seguinte que você tem que ficar lá tá certo apoiando a política oportunista deles até o dia que eles estejam tão fortes através dessa política oportunista que eles sejam capazes de tomar o poder de jeito nenhum que alguém deve aceitar uma proposta como essa é uma proposta totalmente obscena eu teria que entrar aqui no Brasil na frente de esquerda apoiar a Beata da Opus Dei Luiz Helena apoiar que o nosso programa é colocar as mulheres na cadeia por causa de aborto apoiar o Protógenes que é um mecanha da Polícia Federal tá certo? é de jeito nenhum se isso daí é a construção da direção revolucionária vou dizer já vamos ter que fazer sem direção revolucionária se essa vai ter que ser sem é absurdo isso daí totalmente absurdo os estudantes gregos que saíram à rua para derrubar o governo da Grécia estão realizando um desenvolvimento revolucionário nossa função é dizer esse é o caminho é possível é necessário vamos construir um partido etc e tal uma coisa prática uma política para o movimento operário e não divagações pseudo-filosóficas que é disso que se trata uma divagação pseudo-filosófica há uma crise de direção há uma crise de pressão mas havia uma crise de direção na véspera da Revolução com o setor ou será que a quarta e segunda a segunda internacional não afundou em 1914 em agosto de 1914 quer dizer pela cronologia foi três anos antes da Revolução Rússia o Ardeni falou e não tem segunda internacional aí o Percani falou não vou ter todo lado não dá para tomar não não eu sou do PSTU eu sou eu sou um dogmático não podemos tomar o poder não o que é isso o que é isso é uma uma aberração se eu fosse é lógico que a pessoa vai contar toda uma lorota no sentido de que o partido revolucionário ou o Bolchevique estava formado e tal estava e não estava isso é muito complexo por exemplo uma coisa que o problema de ser dogmático é que você se prende a uma fórmula morta e cristalizada sem vida o partido revolucionário estava existia e não existia quando começa a revolução de 1917 como é que é isso nós temos que entender que a revolução se concentrou naquele partido o partido teve um crescimento extraordinário durante a revolução Trotsky não era militante do partido do Bolchevique será que estou enganado será que com ele entraram as cabeças mais brilhantes da revolução russa não entraram com Trotsky no partido do Bolchevique Adolfo Joffe Piatakov Karl Hasek Uritsky Uritsky esses eram militantes do partido Bolchevique não eles eram militantes de outros partidos então quer dizer existia e não existia ah mas então como eles lógico a revolução ela cria o partido revolucionário claro alguém fala assim então o PCO será um partido revolucionário sim e não se o PCO tiver a capacidade e a empregadura de ser um partido revolucionário será e não será porque é evidente que só o PCO não vai fazer nada não é que não vai fazer a revolução vai fazer nada mas quem disse que o resto da humanidade é inimiga visceral e mortal da revolução lógico que não lógico que não a revolução ela tende a criar um eixo de reagrupamento esse é um problema chave e aí e a revolução francesa criou um partido no meio da revolução e a revolução na China que foi vitoriosa sendo que o partido fazia parte do aparelho da burocracia stalinista e o Fidel Castro era trotskista não quer dizer o mundo é complexo não é assim disso daí eu não vou tirar a conclusão oposta de que você não precisa de um partido revolucionário mas também eu vou tirar a conclusão de que o partido revolucionário é um dogma pré-fabricado antes da revolução que é um absurdo como ideia as massas a dinâmica dos acontecimentos é o seguinte as massas do mundo inteiro estão lutando e vão lutando ainda mais o movimento o caudal do movimento revolucionário ele vai ser aumentado pela crise esse é um primeiro fator as massas lutam no sentido objetivo qual é o sentido objetivo eles querem derrubar o imperialismo mundial você vê por exemplo o que acontece você vê todo o Oriente Médio que é a principal pedra no sapato do imperialismo mundial quem está dirigindo essa luta organizações religiosas o Hamas o Talibã Al Qaeda e etc muitas outras uma organização religiosa é revolucionária não agora o que eles estão fazendo dizem por aí que eles estão lutando pelo Islã eu digo que eles estão lutando pelo imperialismo num sentido determinado o que eles estão realizando diz respeito a um programa revolucionário claro que eles não são revolucionários mas a evolução aposta nesse sentido quer dizer é preciso colocar o problema do partido revolucionário mas as condições são favoráveis para isso quer dizer as massas tem eles a revolucionária está muito longe de ser um processo de iluminados como que era fazer acreditar a esquerda essa é uma teoria para desanimar as pessoas da luta revolucionária não se trata de iluminados se trata da luta de classes se trata da evolução real da classe operária se existem pessoas por exemplo no nosso partido e outros partidos que tem um maior conhecimento esse é um processo social digamos assim natural não é nenhum tipo de fenômeno sobrenatural são pessoas que por algum motivo são mais ligadas à classe operária são mais laboriosas estudam procuram resolver os problemas com seriedade hoje talvez seja uma minoria amanhã serão muitos mais mas todos são pessoas todos nasceram dentro da mesma sociedade ninguém nasceu com o DNA revolucionário ninguém é produto de laboratório ninguém é clore do lei nem nada são pessoas que evoluem sobre a base dos acontecimentos porque a humanidade evolui se não também pensar em socialismo um socialismo que é dirigido por iluminados bom aí não é socialismo é uma operação tipo a maçonaria o opus dei uma operação de seita não se trata disso se vocês observarem bem as organizações de esquerda elas tem esse culto do 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 buda do buda todos quista porque o buda de criança já perceberam que ele é um ser excepcional não não existe isso o desenvolvimento da luta de classes ela cria as pessoas que vão fazer o papel de direção revolucionária hoje eu estou aqui dando uma palestra para vocês nada indicaria que uma pessoa ou várias pessoas aqui no auditório com o desenvolvimento da situação não possa ser infinitamente superior ao conhecimento que eu tenho como dirigente político nada indica nisso seria uma aberração pensar o contrário também seria não acreditar na evolução da matéria no movimento dialético da vida no progresso da inteligência humana no desenvolvimento da sociedade e portanto não acreditar na possibilidade do socialismo porque o socialismo significa o que aqui os seres humanos do futuro serão melhores se nós já estamos tão iluminados assim nós somos uma estação terminal do progresso como é que vai haver socialismo já é o fim da picada isso daí mostra que a esquerda está esclerosada com dogmas absurdos quase religiosos eu espero que o próximo período de luta crie pessoas com uma consciência superior 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 a minha por exemplo não é que a gente tenha falado eu sou rúdia satiagrada aquele escritor o escritor uruguai o guardo galera o capitalismo vai ter muitas vidas ainda vai ter uma vida muito longa Porque a esquerda, os partidos que estão aí não são funcionários. Quer dizer, ele está fazendo questão de serviço ao socialismo. Até fiquei decepcionado por ele. Total, total. É um dogma. Lenin é um produto da história da Rússia e ele não era o único. Eu vejo assim, como o escritor da FAN ter sido internacionalmente com ele, teria a obrigação de ser mais revolucionário, de se comportar como revolucionário. E não fazer uma declaração dessa. E essa esquerda já está muito comprometida, desmotiva. Só um comentário final sobre isso que foi dito aqui. A gente tem que entender o seguinte. A revolução é como todas as atividades humanas. Ela depende muito mais da quantidade do que da qualidade. Ou melhor, a quantidade se transforma em qualidade. Por exemplo, todo mundo sabe que os russos dominam o xadrez mundial há muito tempo. Por que eles dominam? Porque o russo tem um cérebro especial para o xadrez? Não. Porque o xadrez é uma coisa muito popular na Rússia. Uma boa parte da humanidade, que eu não posso dizer a todo mundo, que a gente até foi criticado por isso, sabe que o Brasil é o país que tem o melhor futebol do mundo. Eu já ouvi falar que isso aqui é uma manifestação de chauvinista nossa. Mas é uma opinião também. Eu não posso ser obrigado a pensar que o Brasil não tem o melhor futebol do mundo por medo de ser chamado de chauvinista. Eu já não acho que o Brasil tem o melhor xadrez do mundo, por exemplo. Eu acho que, inclusive, fora o futebol, eu tenho poucas coisas que o Brasil é o melhor no mundo. Eu já também não estaria disposto a abrir mão do futebol. Mas por que o Brasil tem esse futebol tão excepcional? E teve um jogador que é considerado o melhor no mundo, que foi o futebol. Porque o futebol é um esporte que é praticado amplamente na sociedade brasileira. Desde o rodapé da sociedade até em cima. Quer dizer, a quantidade se transforma em qualidade. E as pessoas aprendem fazendo. O mundo é uma coisa prática, um movimento prático. O mundo não é feito por dogmas ou determinados pensamentos. O Partido Bolchevique não é um produto da iluminação legal de ninguém. O Partido Bolchevique é um produto da história russa, que atravessa uma situação que vai se tornando cada vez mais revolucionária desde 1825. Os russos, não é só que eles tiveram Lenin. Se a gente for ver, eles tiveram os maiores revolucionários em todo o século XIX, nenhum país teve tanto revolucionário de qualidade como a Rússia. Lenin e Trotsky são dois revolucionários dessa envergadura devido a essa quantidade de luta revolucionária. São muitos. E na época de Lenin e Trotsky, todo mundo ouviu falar Lenin e Trotsky, mas eram centenas de revolucionários também. Eles foram formados através da luta revolucionária. Eles são o resultado das contradições internas da sociedade russa que levava a Rússia para a revolução. Isso é assim. No mundo todo, há pessoas com uma propensão revolucionária. Nos Estados Unidos, é gigantesco o número de pessoas, de esquerda, de contestadora e tal, e os de direita, que vão virar de esquerda agora na próxima etapa. Eles são um produto da sociedade. O problema da direção revolucionária é uma prática. É dar uma diretriz para esse movimento. Também não é um problema de uma pessoa de um partido. É um problema que está colocado para a humanidade. O que nós temos que fazer é levantar a bandeira da luta pela construção de um partido operário revolucionário de massas e de uma internacional operária também de massas. E se não temos que fazer o resto, é especulação. E nós temos que acreditar, com base na análise, de que essa tarefa é uma necessidade da história, do desenvolvimento do capitalista, da crise capitalista. O resto são divagações abstratas, dogmáticas, religiosas, e a função é exatamente como foi dito aqui. Desanimar a pessoa com teorias desanimadoras. É, então, você vê, ah, e o jovem inocente? Está falando em revolução. E o partido revolucionário? Conversa de velho, assim, não é? Conversa de aposentado da vida prática. Não, ninguém sabe qual é o futuro do mundo amanhã. O que nós sabemos é que há uma crise, a crise é uma crise capitalista de enorme proporção, ela está montada num processo de crise de décadas e décadas, e que a crise engendra a luta revolucionária. E da luta revolucionária surge a consciência revolucionária. Logicamente que é preciso uma tendência, poderia o marxismo. Os jovens vão procurar no sebo, na livraria, o capital, a revolução permanente, o que fazer, e vão ler e vão aprender, como fez todo mundo, porque Lenin também não nasceu sabendo. Ele leu o capital, pode parecer incrível, mas ele comprou lá numa livraria russa, e leu o livro lá com um lápis na mão, anotando do lado da página uma série de observações, e aprendeu, porque ele não sabia, ele era ignorante, como qualquer um de nós. E ele lutou, aprendeu mais ainda, e outras pessoas se aprenderam. É um processo humano, não devemos nos prender a dólar, não podemos ser uma igreja. O que a esquerda quer é ser uma igreja. Quer ter tudo pré-estabelecido, então já tem no calendário qual é o dia do juízo final, a volta de Jesus Cristo, e papai... Não, isso aí não tem condição. O que vai definir é a luta. Não é nenhum esquema pré-estabelecido. As verdades, elas têm que ser comprovadas e testadas na luta prática da classe operária mundial. A classe operária já luta, mas agora começa uma nova etapa de luta. É isso que é o dado mais significativo. Bom, seria isso, companheiros, e voltamos amanhã. Aplausos. Aplausos. Obrigada.